Oi pessoal, a live já vai começar, mas antes de a gente aqui estar falando, sejamos todos bem-vindos e tudo mais, eu quero te fazer um pedido, nós vamos discutir, doutora Rosane Gileu, sobre um tema extremamente delicado e eu não quero que esta live seja qualquer gatilho para você, se você tiver algum pensamento, algum desejo sobre este tema, por favor não nos assista agora, se você quiser assistir muito, procure alguém para ver com você e se depois de assistir esse desejo ainda se manifestar, procure por favor o CVV, um terapeuta, um psiquiatra, vá ao hospital, vá atrás de alguém que possa realmente te ajudar emocionalmente, amigos são bons, mas nem sempre para isso vai ajudar muita coisa, porque afinal de contas você aí do lado é extremamente importante para a gente aqui, você não vai ter mais graça, então não se permita sofrer, quer assistir assista, mas de novo procure ajuda se o tema que nós vamos conversar aqui, for um gatilho, caso contrário, sejamos todos bem-vindos, porque a live já vai começar. 9 de junho de 2023, município de Antônio Carlos, Minas Gerais. Naquele dia, seu Aldair Drummond chegava em casa, ele só não imaginaria que sua filha, a escrivã de polícia Rafaela Drummond, de apenas 31 anos, havia se despedido de todos. O pai percebia que a filha andava mais calada, mais distante, mas jamais que Rafaela estivesse tão triste com o trabalho que nada mais valeria a pena. Confira agora com a doutora Rosângela Montei os detalhes dessa história que esbarra todos os dias em milhares de policiais no Brasil. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, Eu sou Beto Ribeiro, e este é o Crime S.A. Doutora Rosângela Montei, estamos aqui de volta já na quarta-feira, esta semana a gente tem duas lives com a doutora Rosângela Montei, hoje e amanhã, então, hoje estamos aqui duas e meia, overdose e nunca, para essa overdose eu estou bem afim, pode vir todo dia se você quiser. Por favor, não deixe de se inscrever com isso, sejamos todos muito bem-vindos, por favor não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marquem nas suas mídias sociais, comente esse comentário, esse engajamento que faz o site acontecer, o site é bom, o canal acontecer, e por favor, seja membro, se puder, se puder, está tudo certo, todo mundo tem seus perrengues, mas vem com a gente até o final, e faça com os nossos amigos, olha, a gente hoje tem casa lotada, nem o Moraes hoje ficou aqui, cadê o Moraes, coitado? Está lá, está nos bastidores. Hoje o Moraes está nos bastidores, a gente tem visita, a gente está com a Letícia Iumi Marques, está aqui, a nossa advogada, que fez inclusive esse livro aqui, Direito dos Pets, acha fácil em qualquer lugar? Na Amazon. Na Amazon tem, para quem gosta de pets como a gente, é bom saber quais são os direitos deles, para a gente ter os nossos deveres com eles também. Exato. Temos aqui a Erika Burmas, a Letícia pediu para mandar beijo para o Tiago Munhoz e para a Regina Martins, que estão lá cuidando da vida dela, para ela poder estar aqui com a gente. A gente está com a Erika, que eu vou chamar ela de inglesa paulistana, porque ela acabou de mudar da Inglaterra para cá, de volta, e pediu para mandar o beijo para a gente. Eu sou a Melissa Burmas e ela trouxe, claro, está todo mundo, graças a Deus, me deixando engordar, olha, ela trouxe cupcake, gente, e esse daqui, Rosângela, sorry, baby, mas esse é só meu. Tá, mas eu tenho o meu. Olha só, olha isso. Você ganhou mais, hein? Olha lá, gente, eu sou a louca do cupcake, imagina. Daqui da, qual é onde é? É da SOS Cupcakes ali, que bonitinho. É uma loja linda, eu conheço, eu já vi essa loja lá, eu não perdi isso. Aí nós temos mais gente, espera aí. Olha, quem está assistindo e não gosta disso, pula, gente. Tem um negocinho chamado setinha do lado. É, só dá um tempinho lá, né? Aí a gente está com o Júlio César, que pediu para mandar o beijo para a namorada dele, que é a Ingrid e a Diana, que eu achei legal, que é o primeiro homem que vem sozinho. Não, a gente teve um outro. Tivemos outro, que é a esposa, que era fã, ele acabou e ele veio. Ela é fã também. Ela é fã também. Quem foi o primeiro fã, você ou ela? Sempre. Olha. Ah, é? Porque o outro foi ao contrário. Foi ela que apresentou o outro marido. É, que gostava. E ele veio sozinho e ela ficou lá, ela não veio. Você é de onde? Você é atalhado, até no pião. Opa, mas você mora aqui ou você mora lá? Eu moro aqui há uns quatro anos, cinco anos vai fazer, mas... Já está dando carteirinha de paulistano. Sotaque está aí, meu filho. Ainda bem, não perde, não, porque acho sotaque o máximo. O maior charme que tem nesse país é o sotaque do meu Odesto. A Débora Requejo, Requejo, que pediu também para mandar beijo para a Vanessa Requejo, que é a irmã dela que mora na Espanha, e para o Lucas Requejo, que é o filho dela, jornalista lá de Belo Horizonte. Gente, ela fez o cupcake da Odete Reutemann. Olha isso. E o meu tem a Bruna. Olha isso. Dá para ver, Saulo? Dá para pegar? Olha, Odete de chocolate pequenininho. Inclusive, eu já vou antecipar. Meu beijo hoje é só da coisa mais importante da minha vida, que é a da Odete Reutemann, que a gente está fazendo 13 anos, mas quem vai comer o bolo dela sou eu, porque isso eu não dou para lá. Olha ela ali, Odete Reutemann, 13 anos. Que gracinha. É uma senhora. Uma senhora. Hoje acordou meio dodói, mas já a Aruaí e eu já fomos lá dar remédio para ela, para ela ficar boa. Odete, meu amorzinho, deve estar lá nervosa que a gente sai de casa. Isso aí. Acho que é tudo, né? A gente faltou alguma coisa? Aperta o sininho? Não. Toca o sininho? Já faz, já o sininho, já vai lá no começo. Doutora Rosé, já me ajuda, dá teus beijos. Ixi, a lista está grande. Gente, você antes de olhar a lista, eu já vou deixar um beijo para a Isabel Pagani, que eu encontrei aqui no Conjunto Nacional. Na verdade, eu encontrei uma menina que trabalhou comigo no Instituto, uma perita criminal, nós estávamos conversando, daqui a pouco chega aquela pessoinha, né? Falando assim, olha, eu sei. Então, é muito legal, um beijo especial para você, viu, Isabel? Bom, vamos lá, gente. Beijo, abraço, claro. Para Ana Coutinho, de Belém do Pará, Nayara Cristina, de Ourinhos, São Paulo, Laurinda Gonçalves Lestra, Luciana Carvalho e seu marido, Ricardo, e as filhas, Anne Valentini e Maria Alice, do Rio Grande do Sul, Kali Reis, de Manaus, Amazonas, Marciane Zerzenon e Stefanel. Espero que eu esteja falando corretamente. Tude Quintana, de Gravataí, Rio Grande do Sul, Roberta Salvador e sua avó Jô, beijo. Carol Rangel, Lúcia Pereira, Edilene Cancian. Anabela Carneiro, quer beijo do Beto também. Beijo para Carneiro também. Marcia Yamashita, do Japão, esse vai longe. Vivian Libelte, de Moraes, Gisele Rosa, Lia Marques, de São Paulo, Alessandra Gomes, Vinícius Filho, de Porto Alegre, Edilene Cavalcante Ferreira da Silva, Graziele Varachim, que é beijo do Beto também. Beijo também para a Graziele. Débora, que aqui não tem o sobrenome. Débora, com aquele H no fim. Será que é a Débora? Igual a Débora aqui. Beijo, Débora. É você? Está mandando. Então é você. Você está querendo beijo pessoalmente, a Débora no final. Então, por isso que eu falei, Débora, que eu sei que tem um H no final. Ai, que ótimo. Deixa eu ver, perdi aqui. Priscila Carrer, de Garibaldi, Rio Grande do Sul, Gabriela Gomes, Sônia Lúcia Santos Mofate, do Espírito Santo, Keller T.S. Vasconcelos, Cristiane Nogueira, Luísa com Y, essa aqui eu já falei, Luísa com Y, Teles, vai outro beijo, Luísa. Simone Nunes Bretas. A Simone sempre está por aqui, né? E a mãe dela, Laurides Bretas, de Laginha, Minas Gerais. Beijo para as duas. Adriana de Sorocaba, Andréia Simone Tomini de Jesus e Morgana Nazário, de Curitiba, Paraná. Muito bem. E eu preciso agradecer muito, muito, muito. Eu digo que quem faz o canal são as pessoas que assistem ao canal. A gente tem aqui a produção, o Aru, a Roberta, o Alain. Eu mesmo produzo muito, mas as pessoas ajudam a produzir. Esta live está sendo produzida graças também à Flávia Aguiar, que é uma assídua presença no canal. Foi atrás do Ulisses Campbell para falar. Ulisses, pede para o Beto abrir o mensagem que eu mandei para ele por Instagram. O Ulisses me liga e fala, Beto, ela está com um monte de contato lá, não sei o que lá, e ela me ajudou muito a chegar. O pai da Rafaela, que a gente vai ver aqui, ao sindicato dos escrivãs de Minas Gerais. Conversei com muita gente que conhecia a Rafaela, a gente vai conversando ao longo daqui. Ela me ajudou a fazer a gente produzir o material que a gente vai ter aqui. Então, muito obrigado para a Flávia Aguiar. E, gente, seguinte, estamos pedindo já para falar aqui, para parar de falar e ir para a live. Mas, ó, a gente vai sortear para quem mandasse para o chat esse super livro. Gente, a Dark Side, olha, não tem merchan nenhum, tá? Eu que comprei mesmo isso aqui. A Dark Side está com uns livros lindos, né? Muito bom, muito bonito também. Achei muito bonito esse livro aqui, que é o Crime Scene, é o Mindhunter Profile, conheça a mente dos assassinos. Não é o Mindhunter, aquele outro livro que deu origem à série da Netflix, é um outro Mindhunter. E será que é o mesmo? Acho que não, né? Qual é o autor? É do Robert Ressler e Tom... Já achamos? Não, o outro é o John Douglas. É o John, então não é. Nada como conversar com quem sabe. É na mesma linha. Mas olha que livro lindo. É. Ah, eles são... Eles capricham. É muito bonito. Então, a gente vai sortear para quem mandar superchat. Vocês aqui dentro podem mandar também, tá? Para se mandar superchat. Vai que você ganha, já leva. É, já ganhou e já saiu daqui com o livro. Vai com o dedicatório a mim e da Rosângela aqui. É isso aí. Doutora Rosângela, não é a mente do assassino, mas é a mente do ser humano que a gente vai conversar sobre hoje, que eu acho que é um dos ambientes mais delicados para a gente entrar. Que é quando a pessoa afim da própria vida. Num caso como o da Rafaela Drummond, a gente ainda teve o pré do que aconteceu com ela, depois de tudo ter acontecido com ela. Quase um grito de socorro, como eu conversei com o Marcelo Horta do Sindicato dos Escrivães. Ele falou para mim, nós, Polícia Civil, gritamos por socorro todos os dias. Nós precisamos de ajuda mental. Sim. No caso da Rafaela, eu poderia perguntar que crime é esse? O que é o caso da Rafaela? O caso da Rafaela não é crime. Beto, suicídio não é crime. E está mais do que definido que realmente ela tirou a própria vida. E não tem o que se questionar. Ela estava lá na casa dos pais, que ela estava morando em outro local para ficar mais próximo do trabalho. Ela tinha ido lá visitar os pais, estava lá, os pais saíram, retornaram. O pai estava na casa, a mãe. Quando ele escutou, conversou normalmente com ela, ela foi para o quarto dela. Quando ele escutou o tiro estampido, imediatamente, ele falou, o que poderia ser isso? Porque é um tiro bem diferente, é um som muito diferente, gente, de disparo de arma de fogo. Ele correu até o quarto e encontrou ela naquela situação que ele relata muito bem. Horrível. Um disparo na cabeça. Ele mesmo percebeu, naquele momento, que não teria muito o que fazer. Ele já viu que a filha, nas condições que ela estava, sempre tem muito sangue, provavelmente transfixou, então tem hemorragia. E é o que ele fala, era uma cachoeira de sangue. Então, uma situação dessa. Mas, enfim, ela tirou a vida. Não tem questionamento com relação a isso. Por que acaba a polícia e a perícia realizando o exame e fazendo uma investigação? Não é com relação ao suicídio, mas é para investigar se houve auxílio, induzimento ou instigação. Este é o crime. Então, induzimento, instigação ou auxílio. Então, é bem aquela situação, se o indivíduo... Eu vou pular. Ah, é porque eu não aguento mais a minha vida. Eu vou pular. Se for dar licença, que eu vou pôr um banquinho aqui para você, pode ir. Eu estou auxiliando. Ou eu falo, pula mesmo. Pula, pula, faz isso. Ah, não aguento mais. Eu também não aguento mais você. Eu tenho um caso que eu atendi, que foi assim. Que a pessoa muito espontaneamente contou isso. Porque ela era casada, o indivíduo já há mais de 10 anos sofrendo de depressão. Ela falou, eu não aguentava mais, porque tudo que a gente fazia, tudo, tudo, e eu já me sentia culpada. E, na ocasião, ele estava dirigindo. Eles estavam em uma alça de acesso que tem aqui em São Paulo, para ir para o interior. E ele parou e ficou, eu vou me jogar, eu vou acabar com isso. Ela falou, vai, vai que eu não aguento mais. Ele saiu do carro e se jogou. E é interessante que ela contou de uma forma tão espontânea, ela não percebeu que, na verdade, ali houve... A indução. Isso é indução? A indução vai... Agora, o induzimento já é mais subrepetício. Para ilustrar bastante, sabe aquela história da baleia? Eu sempre confundo se é baleia branca ou azul. Teve lá uma baleia azul? Não sei. É uma baleia. É uma baleia que não é legal. É uma baleia que falava lá com os adolescentes... Aquele jogo da baleia azul? Aquele jogo. Ah, pensei que era uma baleia no oceano. Não, não. O jogo da baleia azul. É da baleia azul. Então, aquilo é um induzimento, porque ele vai meio comendo pelas beiradas. Não é uma coisa de falar assim, vai lá e se mata, eu não aguento mais você. Você quer que eu vá buscar o veneno? Isso já é uma coisa que está bem clara. O induzimento, você vai levando aquela pessoa que já tem uma personalidade. que não é íntegra, que já tem ali umas características, já está com uma ideação suicida. Então, mel no azul nesse sentido. No caso da Rafaela, ela não deu esses sinais. E cada vez mais a gente está observando que pessoas que estão participando de festa, colocando foto no Instagram, dando risada, beijando o pai e a mãe, daí cinco minutos se matam. Então, até aquele padrão que nós temos, até intuitivamente, as pessoas têm uma intuição. Nossa, ela não está se cuidando, ela não toma mais banho, ela não sai mais do quarto, ou ele. Ele só dorme, ou não consegue dormir. Ele reclama, ele fala, ah, não aguento mais essa vida. São sinais importantes? São, Beto. A gente não pode deixar passar. Se isso vira coisa corriqueira. Não, eu não aguento mais essa vida, eu não consigo mais nada, eu não vejo futuro para mim. São ideias que podem estar relacionadas a suicídio? São. Então, quem está ao redor precisa estar atento. E o que tem que fazer? Encaminhar imediatamente essa pessoa para terapia. Psicólogo, gente, está aí para isso. É possível reverter esse desejo? É, mas é complicado você lidar com suicida. E, às vezes, ou na maioria das vezes, é muito frustrante. O profissional que lida, que trabalha com suicida, é complicado, Beto, porque você se sente frustrado. Porque ele está comparecendo à terapia, ele está tomando a medicação correta que o psiquiatra passou, e aí esse indivíduo comete suicídio. Você fala, gente, estava com tudo. Então, é muito fácil a gente falar, mas ele não foi procurar o psicólogo, ele não fez tratamento, todo mundo estava vendo, é uma coisa. E essa pessoa que procura o psiquiatra, que vai ao psicólogo, tem um trabalho conjunto, a família toda está ali preocupada com isso, e esse indivíduo acaba cometendo suicídio. É uma situação complicada. Ainda mais você que já trabalhou em tantos locais de crime assim, o suicida, ele não... Ser a primeira e única vez... Porque, eu digo assim, tem tentativas frustradas anteriores, o que deve deixar a família, os amigos... Exato. Em situação de alerta... Tem. De uma maneira horrível. Exato, tem. Em alguns casos, ou em muitos casos, nós temos esse histórico. Então, a pessoa fica numa coisa sinuosa, numas ondas. Então, ela vai lá, tenta, efetivamente, e ali é salva, sabe, ao acaso, porque o marido chega, porque os pais chegam, vão lá ver que ela tomou medicação, conseguem tirar, está lá pendurada pelo pescoço, vai lá e alguém consegue rapidamente. Ou porque quer ser salva. Então, aí a gente precisa dar uma diferenciação, Beto. E aí, cada caso é um caso. Porque nós temos aqueles que utilizam esse subterfúgio para chamar atenção realmente. E falar, ó, eu não estou bem, eu quero que vocês olhem para mim e tal. Mas ele não vai efetivamente tirar a vida. Agora, nós temos aqueles que... É efetivo. Em geral, a pessoa que ela está determinada a fazer isso, ela faz. Um caso ou outro, que é uma coisa meio fortuita, é quando alguém chega naquele momento e consegue reverter. E essa pessoa, dependendo do caso, a qualquer momento ela vai tentar novamente. Eu já comentei aqui com vocês de um caso que eu fiz, que foi muito interessante, porque o rapaz, eu encontrei com ele todo transpassado por lanças do muro da casa dele. Sabe esse muro em que a pessoa põe uma lança metálica? É lança mesmo, metálica. É aquela lança... Sim. E é assim, porque eu falei, como é que esse rapaz, porque ali não era um prédio, não era nada. Ele subiu na laje da casa, sabe aquela casa com laje? Ele subiu e se jogou. O interessante, a primeira coisa que me chamou a atenção, foi que ele ainda permaneceu vivo durante um tempo, porque a posição que ele estava, deu para perceber que ele estava tentando sair daquilo e não conseguiu. Evidentemente, estava com o corpo trespassado por aquelas lanças. Mas, conversando com a família, é o histórico. Ele já faz tratamento para depressão e a família estava arrasada. Todo mundo se sentindo extremamente culpado. Onde é que eu errei? Por que eu não vi? Porque ali era uma casa simples, pequena, todo mundo convivia. Não tinha como você ficar longe da pessoa. E ele, no mesmo dia, eu atentei que ele tinha um ferimento na cabeça que não era condizente por ser produzido por aquelas lanças. Era um ferimento contuso, produzido por um instrumento contundente. Então, óbvio que eu fui conversar com a família e eles falaram, não, a casa tinha um porão, ele simplesmente se jogou da escada. Caiu de cabeça lá. Não conseguiu o intento. No mesmo dia? No mesmo dia, há poucas horas de diferença. Então, a família já estava assim. De repente, vira, ele estava sem roupa, nu, subiu na laje e se jogou em cima das lanças. Não necessariamente tem uma doença mental. Não. É uma doença da alma mesmo. As causas do suicídio, Beto, a gente tem os casos de transtorno mental realmente, que são os psicóticos, principalmente a esquizofrenia, que tem esse lado. Tanto ele pode jogar aquela agressividade contra o outro ou contra ele mesmo. Bipolar. Nós temos casos de bipolares na fase depressiva. Ele pode vir a cometer suicídio. E a própria depressão, o mal maior. O borderline. Difícil. Está mais na... Mas o borderline, o que acontece? Ele foge um pouquinho do padrão de sofrimento do depressivo, daquele que não vê mais saída, que não tem, porque o borderline age por impulsividade, Beto. Então, eu já tenho observado, existem alguns estudos de borderline relacionado a esses casos de mata a mulher e se mata. É coisa de um segundo. Ou então está no meio de uma discussão, ele não tem ideação suicida nem nada. É mais dramático. É, e se mata, de repente, na frente da mulher. Nem queria, mas acaba acontecendo. Isso, por impulso. Porque se ele parasse, pensasse um pouquinho, dois, três segundos, ele não faria. Então, tem essas nuances que a gente precisa observar. O que a gente vê? Essa é uma das causas. Existe, já está catalogado como causa também, além da parte de transtorno mental, as dificuldades amorosas e financeiras. Então, a gente vê no suicídio, nos casos de suicídio, uma grande parcela de pessoas que cometem esse ato final em função de decepção amorosa, problemas financeiros. Tem muito. Porque não tem a saída mesmo? Ou aquela única porta que ele viu aberta? Ele não enxerga. Ele não enxerga. Ele não tem capacidade. Ele não tem instrumental emocional e psicológico para ver que, dane-se, eu vou dar uma volta. Isso daqui não. Ele se consome com aquilo. Sente vergonha. Ou então, a mulher é muito comum. Eu atendi muitos casos de suicídio com o indivíduo. Por exemplo, ele coloca foto da família toda. Ele põe foto da mulher. Ele grava a mensagem. Ah, é porque eu não queria fazer isso. E acaba se matando ali em cima daquelas fotografias e tudo. É muito comum. E jovens fazem isso. Jovens, até na fase da adolescência, porque é tudo muito intenso. Quer dizer, um namorinho de três meses, ah, não quer mais, eu não aguento, eu não posso. Eu sempre te amei a vida inteira. A vida inteira, três meses. Eu ouvi isso de uma adolescente uma vez. Eu te amei, eu amei ela a vida inteira. Como você amou a vida inteira, menina? Você tem 14 anos. Não tem nem tempo de amar ninguém, né? Não tem tempo de vida inteira a vida. Exatamente. Então, nós temos esses casos de suicídios relacionados a transtorno mental. Nós temos suicídios relacionados a decepção amorosa e problemas financeiros. Isso está no topo da lista, para você ter ideia, Neto. Muitos homens cometem suicídios. Frustração no trabalho, como a Rafaela, por exemplo. Sim, pode ser. Frustração, uma situação que ela está achando que não consegue resolver. Ela tem medidas para tomar, mas ela não toma. A gente vai dissecar a história da Rafaela. Só queria uma coisa que você me apontou, que é para um geral que bate na Rafaela, que eu achei muito interessante. A Rafaela não tem a cara de quem vai se matar. É isso que você quis dizer. Eu achei muito bem colocado o que você falou. Não, eu não tenho. Porque as fotos dela são fotos que você fala... Mas ela tinha tudo, né? Aquela coisa... A gente não sabe. A pessoa pode não ter nada de verdade internamente. Ela pode estar muito doída com algo que é só dela. Mas hoje a gente não consegue mais ver quem vai fazer isso. É isso que você estava falando com o Instagram? Hoje você está em dupla vida mesmo. Dupla vida mesmo, Beto. E quem lida com isso está tendo que aprender a rever todos aqueles conceitos que nós temos da pessoa que vai cometer o suicídio. Porque tem aquele padrão. Hoje o padrão está mudando. Porque, literalmente, a pessoa está lá no meio de uma balada, está bebendo, está namorando, está conversando, está tirando foto, chega em casa e se mata. Fica todo mundo assim. E aí gera o quê? Todas aquelas coisas de teorias da conspiração. Não, eu acho que não foi isso. Foi o vizinho que falou. Não é possível. Não foi ela que fez isso. Foi. Não nasceu dela. Não, imagina. Ela, de jeito nenhum, faria isso. Faz. Então, assim, nada melhor do que você ter o fato do que está acontecendo para mostrar. É um tapa na cara. Não. Ah, mas ela fez. Fez. O caso da Rafaela, não há dúvida que foi suicídio. A dúvida não é essa. As pessoas especulam o que teria levado ela a tirar a própria vida. Ela não demonstrou isso em momento nenhum. O pai é muito claro. Ele estava lá. E a Joela não falou nada a respeito. Ele diz que ela só parou de comentar muito a respeito do ambiente de trabalho dela. Porque parece que ela sempre foi muito entusiasmada com isso. A intenção dela era ser delegada de polícia. Ela estava como escrivã. Ela tinha passado para a escrivã, não é isso? Tinha passado para a escrivã há dois anos. Ela tentava para a investigadora. Ela estava no caminho lá de que ela. Ela estava tentando. O caminho dela era ser delegada. Ou, eventualmente, promotora. Ela quis fazer direito para isso. Surgiu o concurso para a escrivã. Ela fez. Passou. Isso é absolutamente normal. Eu comecei também como técnica de laboratório. Porque eu nem tinha terminado a faculdade ainda. Então, como técnica de laboratório, o outro começa como desenhista. O outro como investigador de polícia. A doutora Solange Beretta, vou ver se vai dar tempo de passar, senão vai estar a entrevista dela para membros. Ela me conta que ela foi escrivã antes de ser promotora. Por conta de... Também porque eu acho que isso dá um exercício de trabalho também para tudo. Para tudo. Nada como uma promotora ter sido de uma escrivã para saber exatamente, inclusive, como é a linha de investigação. Como é a linha. Vamos ver como é que o pai da Rafaela... Eu entrevistei ele. A entrevista dele vai ser liberada em breve, mas eu trouxe um pedaço. Como foi aquele dia? Fatídico para a gente entender o que teria levado ela ou se isso era dela mesmo. Saulo, é o vídeo do pai, por favor. Você me conta que ela era animada, estava querendo ser delegada e que ela sempre falava bem do trabalho, mas ela começa em 2023 deixando um pouco o trabalho. Ela já teve alguma coisa com depressão lá atrás, com tristeza? Alguma coisa que vocês já tivessem? Alguma coisa? Ou tudo começa a partir desse momento? Não. Filhas, moças, é sempre diferente. Filhas moças é diferente. E elas têm sempre uma sensibilidade mais que o homem. Só teve isso, normal, de moças. Mas não tinha nada de acompanhamento, que precisasse de acompanhamento médico. E também se tivesse, não tem problema. É aí que a gente busca ajuda. O senhor percebe, o senhor fala com ela quando ela começa a ficar mais distante? O senhor fala para ela, Rafael, está acontecendo alguma coisa? O que foi? Você questiona ela? Eu cheguei na minha esposa, sabe? E falei, o que está acontecendo com a Rafinha? Ela está muito tensa. Não, porque ela está naquele período querendo ser delegada e parece que vai ter prova por perto aí. E ela está focada nisso. Eu vi ela escutando. Para mim, estava... E, às vezes, quando eu ia buscar ela, ela conversava, não conversava outros assuntos. Não esse de... É porque ela conversava, perguntava, porque eu tenho um canil particular meu de cachorros de rua. Aí perguntava, como é que está o cachorro tal que ela colocou lá no canil, entendeu? Nos dois que ela salvou lá, entendeu? Aí, como é que está o cachorro talzinho? Mais ou menos esse tipo de pergunta. Mas nunca falava mais sobre o... Sobre o trabalho dela lá, como ela falava antes. E como que é, assim, foi o senhor que encontrou a Rafaela, não foi isso? Eu vou falar para o senhor o dia do que aconteceu. Na sexta-feira de manhã cedo, eu saí do meu canil, por volta de 8h e meia, 9h, é perto da clínica da minha filha, e vim aqui na clínica da minha filha, que eu faço todo dia. No que eu cheguei aqui, eu cruzei com a Rafaela. Ela sorriu para mim e eu sorri para ela. Foi só o último sorriso que ela deu para mim na vida. O último contato dela vivo foi esse que eu tive. O sorriso que eu guardo até hoje é esse, entendeu? E segui minha vida e ela entrou para a consultória da minha filha aqui e eu fui embora. Aí, quando foi por volta de 6h da tarde, eu vim buscar minha esposa para levar ela embora. Eu perguntei à minha esposa, e a Rafinha? Ela já está em casa. Aí, chegando em casa, ela não estava, ela estava com as colegas, né? Provavelmente. Aí, eu fui fazer, eu tomou um banho e fui deitar, né? Fui deitar, relaxar um pouco e mexendo no celular e tal, tal. De repente, eu cochilei. Mas, nesse período, eu estou escutando ela conversar com a minha esposa. Ela chegou, né? E conversando com a minha esposa. Aí, ela perguntou para a minha esposa, ela faz um tod quente, chocolate, umas coisas desse tipo, assim. Pipoca, biscoito, traz para mim. Aí, minha esposa fez tudo, levou para ela na cama, entendeu? Para mim, eu fiquei até feliz, estava tudo normal. Aí, de repente, por volta de oito e meia, nove horas, eu escuto o estampido. Eu mesmo cheguei, eu pulei da cama, capul direto no quarto dela. Chegando lá, eu peguei ela. Rafael, Rafael, eu vi que foi um tiro. Ela deu um tiro e a cabeça dela já foi como se fosse uma cachoeira. O sangue, assim, puf. Eu tenho aquela tristeza dentro da minha moradia, sabe? Aquele barulho do sangue, um jato, como se fosse uma cachoeira. Aí, eu gritei com a minha esposa e disse que o jornal, 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 e a Rafael deu um tiro na cabeça, deu um tiro na cabeça. Aí, foi um desespero total. A minha esposa veio desesperada, implorando a Deus e tudo, e eu já sabia que não tinha mais jeito, não tinha mais vida ali. E foi aquele desespero. Aí, nesse... Aí, correu o seu tempo. Entendeu? E aí, vocês chamaram a polícia? O que vocês fizeram? Veio polícia militar, polícia civil, entendeu? E foi aquele transtorno. Aí, foi... Aí, eu... Acompanhando tudo, depois que chegou o pessoal do Samuto, fez o diagnóstico que ela veio ao óbito, aí, chamaram a funerária para poder pôr o corpo. Aí, eu vou completar os fatos que foram acontecendo, certo? O que me constrangiu muito é que, no momento que a minha esposa, a minha filha estava lá na cama, morta. Aí, chegou os policiais militares, chegou um monte de policiais militares, esse cara me interrogando, me pressionando, pressionando. Eu falei, será que esse é uma prática? Mas eles queriam saber se eu sabia de alguma coisa. Esse cara quem? Os delegados. Os delegados, mas os detetivos, ficaram em cima de mim, querendo saber se eu sabia, se ela tinha revelado alguma coisa para mim, sabe? Aquilo que você vai descobrir depois. Isso, eu fiquei perpétuo. Eu falei assim, o que esses caras estão querendo comigo? Mas ficaram aquela tensão, tensão, tensão. E aí, chegou um escrivão, eu nem sabia. Eu sou um escrivão falando de tal. É qualquer coisa, você liga para a gente, a gente está acompanhando, a gente está interessado. A entrevista completa vai estar liberada em breve para todo mundo, mas você percebe que existiu ali, no momento, depois da morte, que ele chama a polícia, que tem que chamar a filha dele, não tem mais o que fazer e tal. As pessoas que assediavam ela de alguma maneira vão até o local para ver se sabia alguma coisa. Poderia ter alguma coisa, sim. Pode ter mais coisa, porque o celular dela foi prendido. A gente só viu... Então, ela tem cerca de 20 minutos de áudios que ela gravou. Fora aquele vídeo que ela gravou, não sei se é ela ou outra pessoa, que chama de piranha e tal, aquilo lá. Não, tem áudios dela relatando o que ela estaria passando nesse ambiente de trabalho aí. Então, voltando, só para a gente fechar. Então, antes de você fechar, só para lembrar que a gente está soteando esse livrão aqui da Darkside aqui, que eu adorei. Adorei, você está aí comprando tudo isso. Vou sotear tudo aqui, que é para quem me dá superchat. E já que a minha amiga Erika ali, a inglesa paulistana, me deu um cupcake normal, eu vou dar para ela um da Odete, que é celíaca. E esse cupcake feito pela minha colega aqui, a Débora, que coisa mais fofa. Ele é para quem tem problema com glúteos. Pega aqui, menina. Zero glúten. Esse é o seu, está aqui. Gente, hoje tem tudo. Ninguém precisa ter mais problema nenhum. Cuidado aqui. Beijo, obrigado. Ela estava louca para comer um cupcake, ela não pode ficar celíaca. Ela me trouxe cupcake. Sim. Tem mais um aqui? Claro. Vai para ela ali, ela está sem comida ali, coitada. Então, já ficou, pega água também, qualquer coisa. Mas é aí que você queria fechar. Então, voltando, Beto, assim, no que a gente relaciona com o cometimento de suicídio. A gente já falou de transtorno mental. A Rafaela não está nessa categoria. Falamos dos problemas sentimentais, amorosos e financeiros. Não parece que ela está nesse grupo. Aqui é listado uso de droga e álcool. Não me parece também que ela esteja. E, olha, é interessante, gente. Na maioria dos suicídios, a vítima está alcoolizada ou embriagada. É, precisa desse... Ela pega um toque. É um depressor do sistema nervoso central, a bebida. Então, dá uma liberada. A pessoa relaxa e faz coisas que ela não faria. É, aquela coisa que vira o uísque e vai atrás da menina para falar que ama. É. Não vira a cerveja e vai atrás da casa do cara para falar que eu te odeio. Ele te permite ir além daquilo que a sua censura não deixaria. É. Hoje já listaram também o bullying. Só que o bullying, gente, ele é dentro do ambiente escolar. Está mais restrito a isso. No trabalho é assédio. No trabalho é assédio. Hoje nós temos a figura do assédio moral e do assédio sexual. E também diagnóstico. Pessoas que recebem um diagnóstico de doenças graves, terminais, também encontramos suicídios. É bastante comum. A pessoa já com bastante idade recebe um diagnóstico desses, grave, e não aguenta essa situação e acaba se matando, pensando no sofrimento que ele vai ter. Ele quer antecipar isso de alguma maneira. Então, onde que a gente encaixaria mais ou menos o caso da Rafaela? Nesse bullying, que precisa ser investigado, ali vai ser investigado, mas esse assédio moral e o assédio sexual não têm nada a ver com instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio. Então, como eu dei o exemplo, se quiser entrar por essa linha de induzimento, auxílio ou instigação, precisa efetivamente ter um áudio assim. Olha, é melhor você se matar, porque aqui você não vai se criar. Estou dando um exemplo. Olha, acaba com a sua vida já que não vale nada. Você não é competente. Você não serve para nada. O melhor é você se matar mesmo. Tem que ter algo muito preciso para que a investigação corra nesse sentido, Beto. Só uma coisa que vou deixar aqui. Todos os áudios da Rafaela e os vídeos estão disponíveis para membros do canal. São áudios muito pesados. A gente não vai mostrar aqui. Acho que todo mundo já pode ter ouvido. Já estava no Instagram. Não pararam de passar aqui lá. E o pai da Rafaela, vocês vão descobrir isso durante a entrevista, que ele não ouviu a tudo. Ele não ouviu. Então, assim, não sei se ele está assistindo a live agora ou vai assistir depois. Então, por respeito, inclusive, ao pai da Rafaela, que não ouviu. Não quero eu fazer aquele senhor ouvir. Ele já está passando por toda essa turbilhão na vida. Então, por isso, nós não vamos mostrar aqui. Quem quiser, está para membros no canal. Já disponibilizei hoje de manhã, inclusive. Porque, falando de canal, pediram também desculpa. A gente tem que avisar. A gente está com a loja do canal tão bonitinha. A loja tem caderno. Tem caneca. Tem tudo aqui. É lojabetorribeiro.com.br. Essa laranja não é o máximo. Ah, maravilhosa. Você ganhou qual cor? Vou te dar a laranja também. Essa laranja tem que dar todas as cores para a Rosângela. E para o Carlos e para o Liz, para todo mundo. Então, aqui eu esqueci de falar. Estavam me olhando feio ali. Obrigado. No caso, então, a gente não vai mostrar o áudio, mas está disponível para membros. Sim. No áudio, Beto, que eu já escutei, ela, na maioria dos áudios, são uns 20 ou 25 minutos de áudio se transformar todos. Ela relata que ela está passando isso. O que dá para depreender dali? Que ela estaria passando por um assédio sexual. Tem um indivíduo lá que explicitamente só fica atrás dela. E assédio moral. A dificuldade que ela tem que entender do plantão, da quantidade de trabalho. Ela estava com essa dificuldade, então dá para perceber isso. E aí, gente, vou falar uma coisa para vocês. Delegacia é para os fortes, Beto. Não estou denegrando, não estou falando da jovem. Trabalhar em delegacia, trabalhar em polícia, trabalhar com perícia, gente, não é brincadeira. Eu vejo, nós temos um número grande de suicídios entre policiais. Policial militar, policial civil, perito. Por quê? A natureza do trabalho já é pesada. Ninguém vai na delegacia fazer uma declaração de amor. Não, não tem. Alguém chega em uma delegacia porque ela está com problema. Ela já traz uma carga densa para aquele ambiente. Não é um ambiente gostoso, tranquilo. Não, você sente porque ali é uma energia, só tem energia negativa. Então, quem trabalha está o tempo todo tendo que lidar com a natureza do trabalho e ainda transformar aquela energia pesada em algo positivo. Então, nem sempre todo mundo tem essa capacidade. E as pessoas acho que ficam um pouco iludidas. Então, quem pretende trabalhar com isso, gente, polícia, perícia, precisa se informar direitinho de como é a história. Eu já comentei aqui que é frustrante. Nunca tem funcionário suficiente, porque o patrão é o governo, gente. Se ele tiver vontade política, ok, ele abre um concurso e põe lá 5 mil pessoas. Se não, é o problema de verba. Então, primeiro, nunca vai ter gente suficiente. Você vai trabalhar para caramba, para não falar outra coisa. É direto. Beto, você chegou a ver lá o instituto, a minha mesa, o que era aquilo lá? A tua sala era uma loucura. Uma loucura, sim. Na época em que eu estava no Casa de Isabela. Era uma sala desse tamanho, com você, o Moraes, tinha um aquário, que eu lembro do peixe. Tinha mais duas, três pessoas ali. E um monte de provas que vocês tinham que analisar. Exatamente. Tudo certinho, com lágrima. Sim, mas a gente era engolido. Mas tudo ali, vocês eram engolidos pelo trabalho, literalmente. Pelo trabalho. Então, não é a mesma coisa de você estar em uma empresa privada, que também tem os seus problemas. Gente, o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho é tubarão, querer engolir tubarão. Difícil. A não ser que você tenha, que você seja um empreendedor, que você pode colocar uma forma diferente. Mas vamos falar do ambiente policial. Gente, não dá. Essas pessoas, elas são mais distantes. Você acaba tendo esse distanciamento emocional. Mas aquele vídeo que aparece um homem que manda ela de piranha, aquilo pode ser dito normal? Não. Aquilo é fora do normal. Fora, mas é uma discussão, Beto. Você tem mecanismos para lidar com aquilo? Tem, gente. Hoje, existe a figura do assédio moral e do assédio sexual. Duro foi eu lá. Eu estou te falando porque eu passei por isso. Você passou por assédio sexual, inclusive. Sexual e moral. E não existia essa figura. E sem apoio de nada. Sem apoio de nada. Porque, nessa hora, você fica sozinha. Não pensa que vai estar cheio de gente atrás de você. Vamos lá, Rosângela, estou do teu lado. Não. Não. Então, aquela pessoa que está o tempo todo conversando com você, não vou falar só porque eu vou me prejudicar. Você está falando do diretor do instituto. Como é que é isso? O cara vai me mandar lá para... Eu moro aqui, vou ter que trabalhar na extremo leste. É desse jeito, gente. Então, mesmo que você tome a atitude, vai ter retaliação. Tem. Porque você está lidando com a pessoa que está em um cargo acima do seu. Me parece que aquela discussão, que aparece piranha, seria o indivíduo que assedia sexualmente, que virou a mesa. Ele virou a mesa, sabe o que você faz? Você vira a mesa em cima dele e fala assim, eu estou indo agora para a corrigidoria. Gente, hoje tem celular, tem câmera no celular. Eu falei, gente, se eu tivesse isso na década de 90, eu ia sapatear, porque eu ia simplesmente gravar tudo aquilo. Hoje tem essa possibilidade, Beto. Então, eu quero mostrar com isso, eu não estou aí criticando, mas, assim, eu quero mostrar que ela tinha uma personalidade frágil. Porque isso vai encontrar. Se você entrar agora em um concurso, você vai esbarrar com essas pessoas, Beto. E, no funcionalismo, de repente, você tem realmente um superior que ele não pode te mandar embora, mas ele vai infernizar a sua vida. Ele vai. Ele vai até o fim. Então, te transfere lá para você trabalhar não sei aonde. E é assim que funciona, especialmente dentro da polícia. E, como a gente está em uma linha, não está nem na linha, a gente está muito próximo de crime, de coisas ruins, de pessoas más, de pessoas sofrendo. Isso fica extremamente denso. Não é cenário de série de ficção. Não, gente, não é o CSI. Não é o CSI. Não é aquela delegacia limpinha, de Miami, que todo mundo tem tempo de fazer cabelo, mão, está sempre superarrumado, o bad fica perfeito. Não é isso. Sim, você vai lá, examina um cadáver que já está há uma semana em decomposição e sai tudo bem, chega pertinho. Gente, não tem isso, não. Não tem isso. E você tem que aprender a lidar com o seu chefe. Tem plantão. Tem plantão. E, olha, quem tira plantão... Porque uma das discussões dela era plantão. Plantão, gente. Que era plantão da carnaval, uma coisa assim. Você tem que tirar até plantão à distância. Por exemplo, fulano cair no carnaval, mas tem que ter alguém na retaguarda. Porque, se esse cara morre, quebra a perna, está com muito trabalho, você tem que estar em QAP. Que é assim, eu estou à disposição para me chamar. QAP? É a linguagem policial. Não, já ouvi muito o QAP. QAP. TKS, obrigado. Então, QAP. Eu estou em QAP. Você pode até estar na sua casa. Houve época que esses funcionários que estariam de retaguarda tinham que ir para o instituto, gente. E eu vou falar para o meu chefe que não? Espera um pouquinho. Você recebe um diferencial no seu salário justamente pelo regime especial de trabalho policial. Então, acontece um acidente de trem que morre 100 pessoas. Não importa se você é químico, se você está de licença-prêmio, eles te chamam e você tem que sair imediatamente e vir para o trabalho. O avião da TAM. O avião da TAM, claro. Vocês todos foram chamados. Claro. E não precisa nem chamar. É natural, não é? É natural, gente. Agora, mas eu não vou trabalhar no carnaval. Ah, mas é Natal? Como é que é isso? Eu não aceito. Querido, engole. Porque daqui 20 anos, se você continuar, você ainda vai ter uma possibilidade de falar, olha... Eu estou na fila. Eu estou na fila, já estou. Férias? É impressionante, gente. O pessoal entrava no estúdio e falava assim, eu quero férias em janeiro. Você já entrou agora e quer sentar na janelinha? Querido, senta e aguarda. Eu vou tirar porque eu tenho filho, porque eu já estou há 30 anos aqui. E é assim, Beto. E é assim. Mas é assim no mercado corporativo também, viu? Também. No mercado corporativo que eu venho de varejão, quem decidiu mês de férias, muitas vezes, era o RH. E você tinha que ser muito grande para poder virar e falar, eu vou tirar... E nunca 30 dias. Tinha que ser 10 dias, 10 dias, 10 dias. Sim. Também tem essa. Você ficar 30 dias fora do trabalho, no dia é estranho, você não faz tanta falta. Não dá, não dá. E no funcionalismo, é assim, principalmente com essas carreiras, porque nós somos... Nós temos uma função essencial. A justiça não dá para você falar, dá licença um pouquinho, que minha mãe está chamando, você volta daqui a três dias. Não tem, Beto. Tem cinco cadáveres na rua. Se vira. Mas eu só tenho duas equipes. Ah, por quê? Pede para sair. Pede para sair, porque não dá. Não tem como, Beto. Então, se você é uma pessoa frágil emocionalmente, se você é uma pessoa frágil afetivamente... Não é para a polícia que você tem que ir. Não é. Não é. Então, é importante que as pessoas percebam, conheçam. Vai lá na delegacia. Ah, eu quero ser escrivante, estou fazendo um concurso. Vai lá ver como é a rotina. Agora, que você, eventualmente, vai esbarrar com alguém, um superior, que vá querer te prejudicar, você vai ter. E você tem que lidar com isso. Então, o que eu observo aí, e que eu vi em alguns relatos, que ela chegou a comentar isso com um superior, que era o delegado. Porque esse indivíduo, me parece, eles não falam investigador de polícia, eles falam detetive, inspetor. Inspetor. E o que eu digo, ele deve estar errado. Para o investigador, é lá outro termo. É inspetor. Que é o investigador de polícia. Gente, o cara está te assediando. Hoje existe. Já existe na lei assédio sexual. Porque antes você tinha que falar em importunação. Vai para as cabeças. Você vai sofrer retaliação? Não vai. Você vai ficar sozinha? Vai. As mulheres vão ficar do lado do cara? Vão. Ah, mas também do jeito que ela se veste. Ah, mas também, ela paquera todo mundo. Ah, mas ela é chata. O que ela quer? Então, o que ela quer? Ela já chegou. Isso eu acho impressionante. Você vai ter que lidar com isso? Sim, isso é humano. Se você não quer lidar com isso, vai trabalhar no laboratório onde você entra. E olha lá, ainda. Você entra, você fica ali na bancada, mexe ali, acabou, você vai embora. Você não tem que falar com ninguém. Você tem que procurar algo, Beto, que esteja de acordo. E não é que, mesmo você tendo uma função superior, tipo um delegado, você não vai sofrer isso. E daí nós temos mais um outro componente, o fato de ser mulher. Aí eu vi muitos delegados que era claramente... Nossa, a pressão. Quer ver, vamos ver. A Rafaela chega a buscar auxílio no Sindicato dos Escrivães. Vamos ver o que ela fez lá. Põe o vídeo, por favor, procurando. Saulo, por favor, o vídeo, o primeiro vídeo do Marcelo Horta, do Sindicato dos Escrivães. Deixa eu perguntar uma coisa. A Rafaela chegou a procurar o Sindicato dos Escrivães? Ô, Beto, o Sindicato dos Escrivães, ele lida cotidianamente com diversas informações e contatos de diversos filiados, certo? Nós tivemos informação, através do nosso jurídico, que ela chegou a fazer uma consulta jurídica ao nosso advogado. Naquele momento, ela teria feito uma consulta, né, sobre... e dizendo a ele sobre serviços excessivos e uma análise sobre escala de trabalho. E ela perguntando a ele em relação às escalas de trabalho, sobre legalidade de escala de trabalho, sobre movimentação de servidores que trabalhavam no plantão. Então, a consulta dela foi nesse sentido, uma consulta cotidiana aqui do sindicato. Em nenhum momento naquele contato, ela citou nenhum tipo de assédio. Ela não comentou sobre assédio, né? Porque a questão do assédio, Beto, é uma questão muito séria, porque o servidor tem muito medo de se expor. Ele tem muito medo de denunciar, e aí, na medida que esse crime vai ser apurado, ele teme sofrer represálias. Depois, a gente até obteve a informação que ela sequer falou sobre os assédios que sofria para a própria família, para você ver como o servidor se fecha e como ele teme diante desse crime terrível, que é o assédio. Então, ele teme, então ele evita falar sobre o tema, e aí ele procura, muitas vezes, resolver essa questão até de forma solitária, né? A gente tem feito um trabalho muito forte no sentido de orientar o nosso filiado a gravar, a denunciar. Aqui no sindicato, no nosso canal, a gente fez uma gravação no sentido de orientar o nosso filiado. Olha, como o crime de assédio, Beto, ele é de muito difícil comprovação, porque o assediador, normalmente, ele é maldoso. Ele sabe o que ele está fazendo e ele se organiza para praticar aquele crime de maneira que ele não deixa provas. Por isso, a orientação que a gente tem dado aos nossos filiados e a todos os policiais e a todas as vítimas de assédio, utilizem os meios tecnológicos, gravem, filmem tudo, porque, a partir daí, a gente terá melhores condições de provar que o assediador está praticando esse crime. A Rafaela procurou vocês quanto tempo antes de tudo? Foi uma semana antes. Infelizmente, foi numa quarta-feira, pelo que o advogado me falou, numa quarta-feira da semana antes da semana do Corpus Christi. E ele, inclusive, chegou a falar com ela, olha, assim que a gente conseguir, nós vamos fazer uma visita também à IA Regional para a gente fazer uma inspeção sindical, para a gente saber o que está acontecendo, para a gente ver o que te motivou a estar ligando para a gente sobre essa questão das escalas. A gente vai fazer uma análise. Infelizmente, Beto, nós não tivemos tempo, porque o sindicato não conseguiu, as nossas demandas são grandes, e a gente não conseguiu fazer essa intervenção aí antes que a tragédia acontecesse. Claro. Agora, com os áudios revelados, com o vídeo de um homem chamando a Rafaela de Piranha e tudo mais, isso são provas suficientes para mesmo o Rafaela não estando mais aqui ser feito alguma coisa contra essas pessoas? pelo sindicato? Ô, Beto, o sindicato, ele tem feito toda a movimentação, a gente tem dado todo o apoio à família da Rafaela, nós temos dado todo o apoio ao senhor Aldair, no sentido de, junto com ele, a gente pedir justiça, a gente exigir, né, que os responsáveis sejam apontados e que os responsáveis sejam responsabilizados responsabilizados pelo aquilo que eles contribuíram nesse fato. Então, aquela história, né, você precisa ter muita coragem também para denunciar, né, Rosângela? Porque é uma avalanche de coisas. É uma avalanche. A gente, mesmo a lei estando do teu lado, esse pessoal vai ter que investigar, você vai se expor, não tem como, e você tem que estar preparado por tudo que vem aí em cima. tá, então, colega se afasta, você não encontra testemunha. No primeiro momento, a pessoa, é, isso aí mesmo, eu vou ajudar depois. É, não, eu não vi, eu estava olhando para o outro lado, sabe esses negócios? Eu já passei por várias situações dessas dentro do Instituto. Então, eu sei como funciona. Entendeu? As pessoas, porque elas ficam com receio. Bom, eu vou fazer isso, aí eu vou sofrer algum tipo de retaliação. Aí, agora, esse questionamento dela de escala, tal, o que se precisa ver é se, lá no local de trabalho, né, é uma escala dirigida. Escala dirigida, não pode... Ah, tá bom. Ah, então eu sou seu amigo, eu vou colocar você três vezes só para trabalhar e dou 15 plantões para o outro. Agora, muito... Não. Não, digo, não tem ponto, não tem nada tecnológico que mostra que alguém está fazendo mais plantão. Ah, não, a escala de plantão, ela tem que ser repassada para as chefias. Eu não sei como é exatamente em Minas, mas aqui em São Paulo, isso vai até a Secretaria de Segurança. ela tem que ser correta, a escala tem que estar lá. Porque se o secretário falar assim, eu quero falar com o perito João, ele está de escala... Se o secretário de Segurança falar assim, eu quero a escala dos delegados, eu quero a escala do plantão da delegacia tal, vamos supor que aconteça qualquer coisa, isso tem que estar na mão dele e ele tem que saber. E se lá está escrito João, tem que ser o João. Mas eu posso, se eu sou sua coleguinha, eu te ponho só três vezes, eu não gosto da Érica ali, ponho ela 80? Poder pode, não é? Mas não tem um sistema tecnológico que trave isso? Não. Hoje em dia ainda? Eu acredito que não. Com tanto um Excel que você não possa mudar. Exatamente. Então, nessa questão, eu estou achando que, sabe por que eu vou tirar plantão? Ok, vamos ver a escala de plantão. A escala, gente, ela tem que ser corrida. Corrida, não tem segredo fazer a escala. Quando a escala, quando você é idôneo e faz uma escala... Agora, eu também não sou tão ingênua assim em acreditar que todo mundo faz tudo direitinho. Essas coisas acontecem. Então, tem que se provar. Sim. Pega uma escala e fala, como é que é isso aqui? Agora, está aqui, você fez um carambolinho, já trabalhei no final de semana passada, agora eu tenho que trabalhar também? Porque, na verdade, Beto, quando sai a escala, existe uma abertura para as pessoas se ajustarem. Sim. Às vezes tem, porque o cara fala assim, olha, eu prefiro trabalhar cinco vezes essa semana, vamos trocar. Ah, eu não gosto de trabalhar à noite, vamos trocar o plantão. O jornalismo tem isso. O jornalismo fala assim, ah, eu estou com o plantão, mas eu vou falar com um amigo meu para trocar com ele, aí eu consigo no seu aniversário. Exato. Medicina tem, todo mundo tem plantão faz. Todo mundo que faz isso. Então, puxa dois, três plantões, porque tem um compromisso, porque tem que ir ao médico, se ajusta. Tem gente que não gosta de trabalhar à noite, e o outro gosta. Então, vamos trocar. Eu faço os seus plantões do outro dia, você faz os meus à noite. Isso é comum, sempre tem esse ajuste. E gente mesmo, que às vezes mora muito longe, não, eu prefiro aqui fazer um plantão de 36, de 24, e depois eu fico dois dias em casa. Vai se ajustando. O importante é que alguém esteja ali presente. Agora, questionar por questionar, ah, mas eu estou no plantão, você está no plantão, você tem que fazer plantão. Não tem como, e você tem que estar lá. Ano novo, carnaval, etc. Não tem essas... Ah, dia das mães. Poxa, virei hoje, eu vou trabalhar. É escala. Se você não consegue trocar. Sim. Então, agora, eu achei interessante a posição aí do sindicato. Essa preocupação, que me parece que ele é do jurídico, ali do sindicato, diretor jurídico. Então, ele está muito bem informado, ele sabe que é muita pressão no trabalho. Agora, eu já tenho pressão, eu já sofro pressão pela natureza do trabalho. Ainda vou sofrer pressão do meu chefe? E ele fala uma coisa que está tendo muita denúncia anônima, inclusive no local onde a Rafael trabalhava. Mas ele fala, mas denúncia anônima não tem muito o que fazer. Exato. A pessoa também tem que ter a coragem de colocar o seu nome para que você consiga ter uma investigação, mas agora uma pessoa... Não vai adiante. Mas uma pessoa dentro da delegacia que denunciar o seu colega, isso, aquilo... O que vai acontecer com ela? Ela vai ser transferida de lugar ou o colega vai ser transferido de lugar? Muito provavelmente ela. Vai ficar na marcação. É. Por quê? Você vai estar, num caso desse de assédio, vamos supor, o assédio sexual. Você tem que comunicar isso ao seu chefe imediato. Então, é o delegado tal. A primeira pessoa que eu tenho que comunicar é isso. Para ele, olha, eu passei por essa situação e prova. Aqui, eu tenho gravação, eu tenho... Olha o que ele fez aqui comigo. Usa, gente. Hoje nós temos esse recurso tecnológico. Ele falou muito bem, porque o indivíduo assediador, moral ou sexual, ele vai usar de subterfúgios, ele vai falar no momento que só está você, ele vai tentar te cantar ou obrigar a ter qualquer coisa com ele quando você está sozinha com ele. Apesar que muitos extrapolam, e acabam fazendo isso na frente de outras pessoas. Vai ficando arrogante. Arrogante. Principalmente se ele tiver... Se o chefe acobertar. Ou se o chefe também fizer o assédio. Ou se ele é o chefe. É, exatamente. Porque eu posso... Você me vê... Por isso que eu digo assim, o chefe de um local, ele é aquele que as pessoas pelas quais vão se moldar. O cara que grita, estamos gritando. Só que se você for legal e você vai ter um assediador com você, esse assediador vai ser mais assim, pelas sombras. Exato. Na sua frente, eu já vi isso. Na sua frente, ele é de uma maneira e por trás, com aquela pessoa específica, ele é o demônio da Tasmânia. Então, é uma coisa... Só que você tem que pegar. Você tem que pegar. Ele colocou muito bem. Hoje, nós temos os recursos tecnológicos, gente. E você tem que fazer uso disso. Mulheres que estão nessa situação, faça isso. Prova, gente. Tudo é prova. Aí, o que você faz? Dentro da polícia, você tem que comunicar ao seu superior. Ah, é o delegado doutor fulano? Olha, acontece isso. Você relata no papel. Ele faz uma análise. Em geral, ele vai mandar isso para o superior dele. Para o superior, para o superior, chega na corrigedoria. A corrigedoria da polícia, que trata de todos esses assuntos de crimes cometidos por policiais. Seja o cara que dá um tiro, mata alguém. Na rua tem a PM, tem a corrigedoria. A polícia civil tem a corrigedoria. A perícia está dentro da polícia civil nesse aspecto. E aí vai correr um processo. Você vai ser chamada. Você vai ter que passar testemunha. Tem testemunha? Não necessariamente. E aí você vai estar naquele mesmo ambiente de trabalho. É difícil você conseguir de imediato. Ah, você está com esse problema. Então, vamos deixar você afastado. Não. Está afastado, mas vai para outro local. O correto seria, tem uma denúncia, é fulano, esse deve ser afastado. Então, até terminarem as investigações, ele está afastado. Eu já vi muito disso aqui. Já se escuta isso. Então, você afasta o indivíduo. Você vai fazer, você vai sair aqui, você é investigador, você vai fazer trabalho interno. Vai datilografar. Não entendo mais datilografar. Vai digitar. Vai digitar qualquer coisa. Agora é o chat GPD, GPX, será que é esse negócio aí? Nem sei. Que agora você só fala com ele. Ele já escreve. Alexa já te resolve as coisas. Então, você vai ficar lá no trabalho interno, vai ficar recebendo as pessoas lá na porta, vai orientar. Qualquer coisa assim. Uma coisa que é importante aqui, que é só para reforçar, a doutora Rosângela está contando como é a realidade dentro das delegações. A realidade. Ela não está dizendo que é normal ser assediado e nem assediado. Claro. O que acontece é, até vou botar depois da doutora Solange Beret, também vai ter entrevista para membros, onde ela diz que ela foi escrivã, ela foi promotor e tal, e ela fala, o ambiente de uma delegacia é um ambiente extremamente masculino. Sim. Com as normas de conversa com o vocabulário local. Masculino. E que é daquele lugar. Não significa que é bonito para fora, mas naquele lugar é o que é a realidade. A realidade, qual que você quer que eu fale? Aqui você está assistindo no Dexer ou aqui você está assistindo na vida real? Agora, é claro que um assediador, a gente tem que ser limado. para limar um assediador, o assediado precisa ter a força de sair... Porque você passou por isso. Você conseguiu, você não tinha apoio nenhum e não tinha o que tem hoje. Nada. Que é uma lei até que te coloca. Eu passei a receber ameaças pelo telefone fixo, comecei a gravar. Meu filho começou a passar ameaças, começaram a me seguir, levantaram todas aquelas sessões. Ah, mas ela também era galinha do Instituto. Mulheres. Mulheres. Ah, mas você viu o jeito que ela anda? Eu acho que ela foi garota de programa lá com esse negócio de tapicirica. Ela foi garota de programa em tapicirica. Gente, precisa ser uma coisa mais glamurosa. E eu até comentei com a pessoa que veio contar para mim. Eu falei, mas e daí se eu fosse? Se eu tivesse sido? E se eu fosse agora? Quer dizer que eu tenho que ceder e ter alguma coisa com esse indivíduo? Agora, vai ficar sozinha, vai ser difícil até as próprias mulheres começarem a se conscientizar disso. Até para que não existam outras Rafaelas. Exato. Porque é uma tristeza você imaginar a dor que foi para ela. Esse assédio. Até a irmã da Carolina e a irmã da Rafaela mandou aqui que a irmã dela ganhou a medalha de Gilberto Porto de segundo lugar na Acadepal. Não tenho a menor dúvida que ela seja extremamente inteligente. Competente, inteligente. E não é que é normalizar e nem culpar. Ninguém está normalizando e nem culpando. A gente está entendendo o que está acontecendo. Exato. Entendendo. O que acontece é... Ela teria que aguentar o assédio? Não, ela não teria que aguentar o assédio. Não, teria que aguentar. Mas ela teria que denunciar o assédio. Denunciar o assédio. Ela foi fraca? Não, ela não foi fraca. Ela só não tinha apoio suficiente para poder fazer isso. Para resolver. Até porque era um lugar muito novo para ela. Pelo que eu entendi, fazia só três anos que ela era de Gilberto. Ela estava entrando em um ambiente que talvez não fosse tão conhecido para... A delegacia é um ambiente conhecido para mim. Mas é óbvio que quando eu vou à delegacia as pessoas são diferentes comigo. Claro. Eu não sou um... Do que com um funcionário. Eu não sou uma pessoa de lá, de dentro. Eu sou uma pessoa externa chegando para falar sobre você. Então é diferente. Mas não é um ambiente desconhecido. Eu já sei algumas gírias, algumas brincadeiras. Já vi coisas que às vezes quem está ali dentro não sabe que eu estou ali a passeio, eu não estou ali a trabalho. Então acaba se colocando. O ambiente policial ele é muito duro. É duro, gente. É muito duro. Eu vou te falar, eu não seria policial. E eu não sou uma pessoa fraca. De jeito nenhum. Até porque eu não seria. Eu não teria muita essa paciência política que existe dentro da polícia. A polícia é extremamente política. Você sabe disso. Sim, claro. Muda governador, muda tudo. Muda governador, mudou o mundo. Mudou o diretor. Eu já vi diretor, delegado geral, como delegado geral era uma forma e depois cai o cara jogado para todos os cantos. Exato, gente. Já vi tudo isso. Eu estou falando aqui da realidade. Eu não estou falando que isso é o correto. Mesmo porque eu sofri. Ela está perguntando, fala, sabe que o assédio na polícia é institucionalizado? Sim, Carolina. Sim, claro. Ela é policial. Por isso que a gente está falando para mudar quem está lá dentro, precisa... Você falou que o delegado chegou a falar para a Rafaela vamos denunciar alguma coisa assim. Ela ainda deveria estar pensando. Ela não quis. Ela deveria estar morrendo de medo porque, além de tudo, Rosângel, tem uma coisa muito séria. Você bater de frente com o policial... Eu não estou batendo de frente com o diretor de marketing da empresa que eu trabalho. Exato. Eu estou batendo de frente com um cara que tem uma arma. Tem uma arma. Que tem coleguinhas. Coleguinhas, sim. Que eu não sei se é miliciano, se não é miliciano. Exato. Eu não sei se o cara pode pegar e sumir comigo. Ainda mais eu que estou chegando agora. Exato. Eu não faço parte da turma. Ele está ali há mais tempo. Ele já me provou, inclusive, com a força dele, com a violência verbal dele, que ele é superior a mim. Como denunciar? Também tem esse ponto que eu coloco. É o que eu estou... Como denunciar? Uma pessoa carrega uma arma. Que carrega outras pessoas com arma. E você vai encontrar com essa pessoa. E isso é a questão. Você vai de plantão com ele. Não é porque você fez a denúncia que, imediatamente, você vai ser colocada num local e falar não, olha... A não ser que seja algo extremamente grave. Agora, a pessoa que está sofrendo ela precisa externar isso. Senão, não tem mudança, gente. E, olha, Carolina, você acha que é a irmã da vítima. Eu vivi isso na pele, não foi só uma vez. E vivi isso na década de 90. Não é agora, em 2022. Que tem até a figura jurídica. Que eu tenho um celular que eu posso gravar. O indivíduo lá, quando eu refutar, eu falava assim, não, eu não vou. Eu não quero isso. Ele me chamava na frente de outras pessoas. homens, porque eu só trabalho com homens. Entra lá no meu Instagram, você vai ver todas as minhas fotografias. Até eu me emprego. Gente, só tem eu de mulher aqui. É um monte de homem. É o cara da guarda, eu não sei o que nem. Ué, eu mesmo, do dia eu falei, gente, só tem homem. Agora, um local que só tem homem, o que você acha que vai estar lá dentro? O machismo está correndo. A misoginia está correndo. O sexismo. Então, você chega toda lá, que nem a Rafaela, uma moça bonita. Já começa a duvidar da competência dela. Eu sei porque eu passei por isso. Ah, mas ela é a Barbie. Ela vai virar cadáver? Eu era Barbie. Entendeu? É um elogio isso? Ah, você parece... Você é a Barbie do Instituto. Barbie? Eu não estou aqui para ser Barbie. Então, você vai ter que escutar tudo isso. Você quer que muda? Você tem que denunciar. Gente, é pontual. É pontual. Eu lamento muito o que aconteceu com essa moça, porque ela não teve ali um respaldo. Ela não soube a quem procurar ou onde segurar para resolver essa situação. E isso não quer dizer que ela pode ter o pai e a mãe do lado. Ela pode ter o diretor até que fala não, vamos lá levar adiante. Isso não quer dizer que ela não vai bater de frente ali, que não vai correr. Esse tipo de coisa. É, esses áudios que vão sair dela do celular devem ser muito reveladores. Sim. Porque, que eu saiba, ela não deixou carta, não deixou bilhete. mas ela pode ter deixado um grande testamento da vida no celular que vai revelar muita coisa. Aí, que a gente perguntou assim, ah, não é um crime de indução, porque como crime onde você tipifica, né? Então, assim, se não é indução ao suicídio, uma vez que ela, ele não deixou a corda, ele não deixou o revólver. Não é um auxílio. A gente não tem a gravação, até agora, o cara falando, a gente tem, infelizmente, a gravação falando que era uma piranha, mas não, se vai, se mata lá, porque você não sai para nada, não temos ainda, pode ser que apareça. Pode ser que apareça. Agora, esses áudios e esses vídeos e esse vídeo já não seriam algo muito forte para, pelo menos, que essas pessoas perdessem o seu trabalho? Ela pode não ser criminalizada, ela pode não responder na justiça, ela pode não ser presa, ela pode não perder a primariedade, mas a instituição policial não deveria ter um pouco de respeito por si mesmo e não permitir, dane-se se é normal, se não é normal, se as pessoas são assim, se não são assim, mas, de fato, você tem um vídeo de um homem falando que a mulher é uma piranha. Esse cara, esse inspetor, não sei o que que ele é, esse inspetor, detetive, esse homem, desse vídeo especificamente, não deveria ser retirado da polícia? Olha, eu acho que não chega a ponto de retirar, mas ele vai receber algum tipo de sanção. a corrigedoria, ela pune, não é só com a exoneração. Agora, a par disso, o que é importante é que sindicatos e associações estejam ali pressionando para começar realmente um trabalho dentro da polícia, para mudar isso, Beto, porque tudo isso é cultural. O cara que xinga a menina lá de piranha ou que trata assim não é porque ele tem um distúrbio, porque ele não consegue segurar, ele vai assediar porque ele não segura, não consegue segurar o desejo. Não tem isso, gente, isso é tudo cultural e quando é cultural a gente muda, só que precisa ter um start aí. Precisa a própria corporação, a própria polícia falar assim, olha, não pode acontecer mais isso Não vamos tolerar esse tipo de coisa. Não vamos tolerar. Vai acontecer isso, você vai para uma sindicância, você vai responder isso, você vai ter seu salário cortado, porque são todas sanções que existem na corrigedoria. Você agora ainda vai ficar afastado e ainda sem o salário. Dentro da promotoria tem isso também, nós vamos cortar seu salário pela metade, você vai ficar afastado enquanto estamos... Ele tem que doer em algum lugar esse homem da piranha. Exato, exato. Alguma coisa... E educação, Beto, é educação mesmo, é pegar profissional, ir lá e fazer reunião com esse bando de homens para fazer pergunta. Chega! Está certo que aqui vocês têm que ser mesmo duros, têm que estar firme para encarar um criminoso, para sair em qualquer ação. você precisa ter aquele lado mais impulsivo, mais agressivo até para você lidar. Porque é duro, gente, você lidar com bandido também. Colegas de trabalho da Rafaela me falaram que ela era extremamente focada no trabalho, que ela trabalhava até mesmo na hora do almoço. Isso não pode ser uma coisa que irrita também? Outras pessoas... Por que essa CDF está fazendo? Agora vão querer que eu trabalhe também? Sim. Gente, passei por isso também. Passei por isso. Cada ideia que eu tinha, eu falava, gente, vamos colocar fotografia digital. Nossa Senhora, parece que eu tinha soltado uma bomba na reunião, ficava todo mundo nervoso. Mas agora eu vou ter que fazer isso. Gente, como? É um trabalho mais limpo. Eu estou dando esses exemplos para vocês perceberem como é. Então, como eu também sempre fui muito Caxias e eu queria fazer o exame das peças e eu fazia não sei o quê, o povo ficava doido. Ah, mais trabalho. Agora eu vou ter que digitar meu laudo? Isso há 15 anos atrás. Mas eu vou ter que digitar? Não. O cara quer escrever, mandar para um setor que a pessoa datilografava e colava fotografia. Gente, tinha setores, Beto, que já estava com... Era matricial, mas já estava aquilo informatizado. Eu fui buscar e, assim, cada reunião, gente, cada vez que eu soltava um negócio, os caras queriam me matar. Ele falava, pô, você só arranja problema. Você é um problema. Não gosto de estar perto de você porque você é um problema. Querido, eu estou aqui. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho agora. O problema é seu. Você não aguenta ficar do meu lado? Uma vez, eu achei muito interessante, um motorista chegou e falou assim, para o chefe do núcleo, olha, eu não quero trabalhar com essa perita aqui, não. Por quê? Ah, porque eu não gosto dela. Ela é muito Caxias, ela fica duas horas no local, não sei o que. Tem um diretor que falou... Porque ela trabalha direito. Porque ela trabalha direito. O diretor falou assim, bô, você não está aqui para fazer amizade com ninguém. Então, você vai sair na viatura e, se ela estiver de plantão, você de plantão, vocês vão sair juntos. Aí veio falar comigo. Eu falei, perfeito. Eu não estou lá para ser a melhor amiga do cara. Cara, você dirige aqui, leva a viatura, faz isso e me traz de volta. Ou faz que está tudo bem. E o trabalho dele era motorista? Motorista. Ah, mas ele não quer ficar... Eu, sabe, demorava muito no local, fazendo muitas fotos. É porque a gente trabalha. É porque trabalha. Então, gente, eu estou colocando esse universo. Esse fator também da Rafaela, ser uma pessoa que, pelo que eu conversei com algumas pessoas, ser uma pessoa que quer fazer o melhor trabalho, afronta quem já está ali dentro, que já está, de certa maneira, com o ambiente controlado. Está tudo controlado aqui, a gente vai embora, o meu plantão é meu, o seu é seu. A gente faz isso, a gente faz aquilo. E assim a gente vai seguindo a vida. Porque não a sua, a minha, porque tem que ser do meu jeito. A pessoa chega ali querendo trabalhar. Querendo modificar. Você vai sofrer? Qualquer tipo de relação vai. E você segue o baile. Outra coisa, aconteceu na hora. Eu vou fazer uma denúncia. Vai. Vai até na delegacia. Porque esse, dependendo dos casos, segue o trâmite administrativo até a corrigidoria, que é a que vai investigar. Mas, dependendo do caso, você vai na delegacia também e faz um boletim de ocorrência. Inclusive ali, porque aquele vídeo... Outro indivíduo jogar uma mesa em cima da menina, jogou comida. Não, aquele vídeo é tão agressivo. É tão agressivo. E gozado que ele percebe. Porque ele volta e fala assim, não, eu errei em te chamar de piranha. Mas isso não quer dizer nada, ele já chamou. Não, ele errou, porque ele mesmo, tem uma hora que ele fala, pode gravar, pode gravar. Mas depois ele fica... Será que alguém está gravando? Exato. Aí ele fica, não, eu errei mesmo em chamar de piranha. Não tem que aceitar a chamar de piranha. Não tem desculpa. Não tem. Eu até pergunto, a minha chamada nessa live é quem matou. Quem matou pode ser essa agressão que ela sofreu? Ela pode ter chegado ao ponto... Porque algo te... O gatilho de tudo. O fim de tudo. Ou algo que nem foi gravado, mas que saiu daquilo. Porque imagina isso aqui, de cara que não tem o receio de te chamar de piranha e fala aquele monte de absurdo. Vira uma mesa em cima de você. O que mais ele pode ter falado para ela que não foi gravado? Pode. Pode, gente. Então aí entra a parte pessoal, Beto. Não tem como fugir disso. É como você lida com isso. Você tem estrutura para aguentar? Você vê, ela vai no sindicato, mas ela não fala do assédio. Porque, claro, ela já estava há dois anos na polícia. Ela tinha vindo de outro local, chegou ali... Três locais. Três anos. Três anos, 19, 2019. Foi de 19 para 20, que ela entra, mas daí tem a coisa da Covid, ela fica numa delegacia longe, acho que é Belo Horizonte, sei lá. E eu acho que é bem pontual. Ela tem problema nessa delegacia que ela estava. Que é para onde ela queria ir, porque ela é mais perto, inclusive, da casa dos pais. É, dos pais. Porque das outras duas, ela não. E quando ela entrou, me parece que ela estava bem feliz, porque o pai relata isso, que ela falava, que ela estava gostando e tal. Daí ela parou de falar a respeito disso. Entendeu? É que ela é uma personalidade, uma pessoa mais calada, introvertida. Mas ela se tornou, isso é eu te perguntar. Se ela não era até uma moça que ganhou medalha, ela é uma moça, você vê que ela não tem vergonha de posar para a foto. Não, nada. Então, ela não devia ser uma pessoa tão dentro do armário, tímida. O pai relata que ele percebe, hoje, claro, que hoje você vai ligando pontos. Exato. Mas como que a gente se liga em alguém que pode estar sofrendo tanto e tão calado? São esses mesmos sintomas de dar pessoas mudar, Exato. Então, por exemplo, essa mudança foi sutil. Então, o pai até percebeu, mas ali a gente falou, já acostumou, passou aquela parte da euforia, pode ser, porque quando você começa algo que você deseja muito, eu quero trabalhar na polícia, você fica todo animado, você vai e tal, de repente, aí vai arrefecendo, você vai tendo os problemas, aí começa a ter problema com o colega, problema com o chefe, e as coisas que você quer que ande e não ande, as dificuldades, pô, eu preciso de papel, não, acabou, você vai ter que usar, aquelas coisas. Você vai arrefecendo um pouco aquele entusiasmo. Pode ser que ele tenha entendido isso, mas, gente, sempre o diálogo, notou qualquer coisa diferente, precisa falar. A gente precisa falar. Aqui no diálogo, o outro precisa falar também, é difícil isso. Agora, ela me parece uma pessoa calada, ela não comentou isso com ninguém, com algumas colegas. Com algumas colegas, tanto são os áudios. São os áudios que ela passa, mas ali ela já estava, Beto, num patamar perigoso. Os áudios dela são, eu tinha vontade de ter sido amigo dela, para ver ela e falar assim, vem aqui, você vai comigo aqui. Porque ela, você percebe na vibração da voz dela, o desespero. O desespero. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer, ela não tem... Porque ela está com medo da retaliação, ela sabe que tem... E, de novo, medo de um cara que carrega uma arma, um cara que chama de piranha no meio de uma delegacia, ele não tem medo de nada. Exato. Mas ele não fez só isso, Beto. Ele viveu numa mesa. Eu peguei muito esse vídeo, a mesa. Claro. Então, você percebe que ele não tem limite. Isso pode realmente tê-lo assustado. Sabe? Uma reação dessa. Você não espera. Só que ele é um indivíduo diferenciador. O que você falou, ele carrega uma arma e ali naquele local, todo mundo está armado. Veja como que é você trabalhar num ambiente desse, gente, onde todo mundo está armado. Então, qualquer briguinha pode virar uma tragédia. E, Rosângela, as pessoas viram essa mesa? Claro, não viram que... E também não fizeram nada? Mas as pessoas, né? Sempre deixa disso. Deixa disso. Não, calma aqui. Não, não, ele está bêbado. Não, era uma festinha lá. Não, ele é um cara legal. Ele tem filho. Você vai descrever um pai de família? Então. É como eu escutei também. Não, Rosângela, não liga. Não, você não precisa... Desculpe o termo que eu vou usar. E eu ouvi isso de uma mulher. Rosângela, você não precisa dar para ele. Dentro do instituto. Você não precisa... Sabe? Ele gosta muito de andar com você. Você fica andando com ele. O que você fala para uma pessoa, uma mulher que te fala isso? Você fica assim. O que você respondeu para ela? Eu falei, você está brincando comigo, né? Você vem aqui na minha sala para falar isso? Mas você anda com ele. Mas ela não podia, né? Claro. Mas ela não conseguia. Entendeu? O interesse dele não era nela. Ela achava que essa porta tão fácil que podia ser para ela, mas já que ela não tinha. Exatamente. De uma mulher. Já até faleceu, gente. Vou falar, porque ela já foi. Já foi. Mas é isso que você escuta. Entendeu? De mulheres. Você fala assim, pô, eu vou... As mulheres vão ficar do meu lado. Vai falar, não. É isso aí. E olha, esse indivíduo lá, naquela época, ele não fez isso só comigo. Não. Teve gente que pediu transferência. Teve outra menina que não sei o quê. Não foi só comigo, não. Agora, eles vão ao velório e ao enterro da Rafaela. E o pai comenta, né? Que fica todo mundo meio que em cima dele. Tem um cara que vai em cima do pai no necrotério. O necrotério. Queria saber o que aconteceu. Estão todos preocupados. Queriam saber o que ele sabia. Beto, aí... O pai foi surpreendido na segunda-feira com o áudio, como todos nós. Então. Ele nem sabia. Ele não sabia o que estava acontecendo. E outra, ele estava preocupado com a filha. Você vê a preocupação dele. Que ela esteja no lugar bom. Ele conversa com ela. Mas, num caso como esse, a gente tem que pensar assim, Beto. Que é o que ele quer. Ele quer a paz para a filha. A paz para a filha. Agora. Agora, o promotor fala para ele para deixar a filha dele em paz. É muito sensível também. Porque eu entrei no assunto, porque a Rosane já viu a entrevista já. Ele vai até o promotor, porque o promotor são os olhos dele. É, da sociedade. E ele fala para o pai para deixar a filha em paz. Não, mas... O que o pai está fazendo é dar paz para a filha. É dar paz. Ele, com toda a razão dele, quer encontrar a motivação para o que a filha fez. Para o que a filha fez. Porque para ele foi surpreendente. É aquela história que ninguém esperava. E o que as pessoas paguem... E eu, de novo, falo assim, não for crime, gente. Mas, pelo menos, a polícia afaste essas pessoas. Como é que você vai deixar esse cara com esse poder todo trabalhando pela sociedade? Porque ele acha que ele é o dono da sociedade. Exatamente. Agora, para você ver como, nesse meio, nós temos pessoas que estão em uma linha muito tênue entre o bandido e o mocinho. Ele deve ser o mocinho, mas ele está com o pé na bandidagem. É uma linha muito tênue, gente. Muito tênue. E tem gente que tem essa personalidade. Entendeu? Que o cara fica ali, já começa a achar que ele pode, que ele deve, que ele... Agora, eu acredito que entrar aí em uma ação... Eu não vejo o crime relacionado ao suicídio. Eu não sei o que pode aparecer. Pode ser que apareçam altos e outras situações. O que você está falando aqui agora é a parte prática. É do prático, gente. O que vai acontecer? Não tem julgamento. Eu ouvi o pai da vida falar assim, no julgamento, eu não quero que ela seja condenada. Não tem isso. Mas será que não está falando no julgamento divino? Eu tinha entendido um pouco assim. Você se encontrou como julgamento divino? Não, coisa de onde ela está, onde a alma dela está. É que as pessoas têm medo de pessoas que se tiraram da própria vida. Precisa de oração. Para onde vai? Vai para o limbo, vai para o céu, vai para o inferno, para quem acredita. É, gente. Vocês precisam acreditar. Só contando o que é. para isso acontecer. Mas, assim, nesse caso de suicídio, a não ser que se comprove um homicídio, que todo mundo já sabe que foi um suicídio, não tem o que investigar, a não ser que seja auxílio. Esse celular, eu perguntei para o pai, o celular está sendo pericelado? Ele não sabe direito, porque ele está sem advogado. Aliás, eu até falo na entrevista dele, que se alguém puder, se algum advogado puder fazer para o abono para ele, tem o Instagram da filha, que é Carolina Drummond, com um N só, entra em contato, porque eles estão precisando de um apoio jurídico, eles estão precisando de um... Bom, gente. Porque, assim, o promotor fala para o pai, deixa a sua filha em paz, mas o pai está procurando a paz da filha, ele está isolado. Eu entrevistei o diretor jurídico do sindicato, que você viu, ele disse que eles estão também dando todo o apoio jurídico. Então, espero que dê. Mas é importante ele ter um advogado dele. Sim, mas é bom, é um bom caminho. Se esse sindicato puder dar esse apoio para ele, que não sei se é extensivo aos outros membros da família, já é uma grande coisa, ele precisa ter esse apoio para entender o que vai acontecer, senão ele vai ficar mais frustrado ainda. Vai ser difícil colocar esse caso, não sei, a não ser que nós sejamos surpreendidos com outros áudios e outras coisas, gente. De alguém efetivamente, olha, ele está instigando, Mas se eu fosse o pai dele, eu estaria com medo do que estão fazendo com o celular da minha filha. Onde foi parar? Vai todo mundo atrás... Mas precisa de um advogado para ele ter controle. Lógico, eu teria. Mas eu teria, porque se eles vão para o velório da minha filha, em cima de mim, no necrotério. Eu quero saber se foi para o perícia. Em cima de mim, no cemitério. Eles estão querendo saber o tempo inteiro o que eu estou sabendo. Nem eu sabia que eu devia estar sabendo de alguma coisa. Quando eu descubro todos aqueles áudios, eu vejo o que a minha filha estava passando. E levaram o celular dela? Então, quem levaram? Porque não é assim, gente. Cadê o celular da minha filha? Isso tem que estar lá na perícia. Quem tem que fazer o exame é a perícia. Não tem delegado, nem escrivão que tem que ficar entrando em celular, mexendo. Não, isso daí tem que ir para a perícia. É para a perícia. Isso é prova. Pode ser uma prova. Agora, uma coisa, ninguém da Corregedoria entrou em contato com a família. É difícil, Beto, da Corregedoria. Mas, gente, no caso, você sabe o que acontece? Digo aí falta de marketing. Porque uma outra coisa que eu ouvi, muito forte, de todas as pessoas com as que eu conversei, foram algumas ali do... Todo mundo fala muito que o governo de Minas Gerais não está apoiando a Polícia Civil de Minas. E eu não estou te falando se é de direita ou de esquerda, gente. A segurança, ela é para todos. Então, se você é de direita, parabéns. Se é de esquerda, parabéns para você. Se é de centro, vive o centro, vive o que você quiser. O policial que vai andar na rua e que vai te salvar de um assalto, ele é para todos nós. Então, se o governo de Minas Gerais não está investindo em segurança, porque uma das coisas que tem é a ausência de pessoas, ausência de equipamento, ausência de uma série de coisas, vai refletir na vida de 100% da população. Claro. Porque se o assaltante for de direita, ele não vai chegar para você e falar assim, você vai até em quem, hein? Ah, eu vou estar aí. Então, tá. Eu não vou assaltar. Vou assaltar o outro ali que parece mais de esquerdinha. Não existe isso. A segurança, ela é segurança. A gente tem que parar de botar política em tudo, apesar de a polícia ser politizada. Sim. infelizmente. E eles falaram exatamente muito disso, o quanto que a polícia de Minas Gerais, e eu não estou dizendo que a de São Paulo está boa, estou dizendo de Minas Gerais, porque é o caso de agora, o quanto que ela está sucateada e o quanto que a Rafaela, mostrando isso, está demonstrando um problema gigantesco naquele saco. O que extrapola a Minas, gente. Agora mesmo, quando eu estava chegando aqui, conversando com essa perita, que foi minha colega, que ela continua lá, porque é jovem, ela entrou bem depois, ela falando que não tem gente. Não tem gente. Ela está sozinha, como uma pessoa que ela dá um assessoramento para a Secretaria de Segurança referente à perícia, precisa ter uma pessoa lá dentro. Ela está sozinha, não tem mais ninguém, é ela só. E até, para ir para lá, foi complicado, porque os núcleos estão esvaziados, porque peritos aposentaram, outros... Isso em São Paulo? São Paulo. Estou te falando de São Paulo aqui, gente, que tem mais de mil peritos. Sabe quanto nós deveríamos ter só de peritos? Nove mil. para atender corretamente. Uau! Nove mil. Aí, dividido, quatro mil e quinhentos aqui para São Paulo, para a capital, e quatro mil e quinhentos pelo Estado. Já viu o tamanho de São Paulo. Por isso demoram tanto os laudos, demoram... Gente, não dá. Não dá. Então, o ambiente é difícil. Então, para sobreviver, você tem que gostar muito. E outra, você pode chegar em um ponto, Beto, que, por mais que você tenha o sonho de ficar, você fala, isso aqui não é para mim. Ou vai ser em um outro momento. Saia. Peça exoneração. Poxa, mas eu investi tanto. Mas aquilo está te prejudicando. É a sua saúde. A sua saúde. Você fala, vou dar um tempo, vou sair, aprendi, agora também eu quero ser promotor. Eu vou te falar uma coisa. eu escrevi livros sobre trabalho e eu digo para todo mundo que a porta da saída existe, a gente que não consegue achar. Eu passei por um momento de extrema infelicidade que eu percebo hoje o quanto me tomou, me fez mal e quanto demorei para me reorganizar e para me fazer. Porque, assim, a sua saúde, ela é abalada. O seu fígado fica com gordura no fígado, seu colesterol sobe. Aí você tem problema na tireoide. Seu cabelo cai. Você tem doença autoimune. Você começa a ficar tonto, você começa a ter que tomar remédio para baixar o colesterol. O outro para parar de ficar tonto. Porque eu não vou largar o osso. Já larguei, nem pego. Então, é uma coisa assim de... Eu cheguei nesse ponto, Beto. De coisar. Eu cheguei nesse ponto. Porque eu falei, não tenho mais condição. Em duas ocasiões, nesse meu percurso aí de 44 anos, duas ocasiões. Realmente, eu pensei em deixar. Primeiro, quando eu estava lá no interior, eu comecei a sofrer assédio lá e ameaça. Vocês imaginem, eu chegando lá, eu tinha 26 anos, 25 anos, num lugar que eu não conhecia. E porque eu também sempre gostei das coisas muito certas. Fiz um comentário. Não gostei de um comentário que um policial lá fez no local. E eu falei para ele, olha, nem policial você é. Tinha aquelas histórias de ganso. Isso aqui é uma outra realidade, gente. Era gente que não era polícia. Ganso era. Eram pessoas que não eram policiais, mas trabalhavam na polícia. Ah, eu ouvi isso no podcast do Ivan Mizanzu, que quando ele fala dos emasculados, ele fala que lá no Pará, lá em Altamira mesmo, Altamira, os emasculados de Altamira, acho que ela também. Ele tinha ali esses gansos aí, é verdade. não sei se chamava gansos, mas é bem isso. Era bem recorrente. A gente encontrava muito aqui em São Paulo. Eu estava lá no litoral. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não gostei desse comentário seu. Falou sobre a vítima. Você é gansos ou eu sou cisne? É isso que você falou para ele? Se eu te conhecesse, eu ia falar. Porque eu falei assim, cara, você não é nem polícia. Então, é o seguinte, toda vez que eu estiver de plantão, gente, porque eu sou bocuda, mas eu me arrisquei bastante. Eu falei, toda vez que eu estiver de plantão, olha bem aqui para mim, eu, você não vai estar... Era, era um cara desse tamanho. Eu estava falando aqui e ele lá. Era um cara bem alto. Eu falei, então, toda vez que você souber que sou eu, você não vem, eu não quero você. Que nem polícia você é. Olha só. Eu tinha acabado de chegar o que o cara fez? Iropato. Não. Ele começou... Não, covardão, né? Ele começou a fazer... Começava a falar com os peritos que trabalhavam comigo. É, avisa que eu vou pegar ela lá. Ah, ameaçando. É, eu vou acabar com a sacrista dela. O que ela está achando que é aqui? Ela com aquele sapatinho. O pessoal sempre, né? Gosto de falar dos meus sapatinhos. Aquele sapatinho. Essa... O que ela está pensando? Entrou agora, já está falando assim comigo, blá, blá, blá. Aí um colega falou, Rosângela, homem, Rosângela, o cara lá está falando que vai te pegar. Eu falei, vai me pegar como? Ah, vai te pegar. Você vai me pegar? É, porque você falou... Legal, fui na delegacia, um dia ele era ganso. Cheguei para o delegado titular. Falei, está acontecendo isso. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma representação. Eu chamo a representação, tá, gente? Lembrei o termo. Vou fazer uma representação aqui. Escrita para você. Chama lá o fulano. Aí chega o cara grandão lá. Eu falei, então, agora você repete o que você está falando para os outros na minha frente. Aí ele falou, não, mas... É um Tiago Brenan esse daí. Aliás, hoje está tendo o julgamento do Tiago Brenan. Hoje já está tendo de novo lá um dia de júri, depois vamos saber como está. É um Tiago Brenan, que é o que você bate o pé ali e se assusta. Agora, quando você faz isso, tem duas possibilidades. Ou o cara se intimida, fala, essa mulher é louca mesmo. Ou o cara vai até o fim. Ou ele vai. E era simples, porque a gente trabalha no litoral onde eu trabalhei, eu entrava naqueles areão, ninguém morre ali na praia bonitinha, na melhor praia que tem. É muito difícil. É lá no meio do morro, no meio da areia, a viatura lá se enrosca na areia e fica lá em calha e ninguém consegue tirar. É umas coisas assim. Falei, esse cara aparece e ele andava armado. E aí? Então, é algo que você... É um risco que você corre. Agora, ficar um indivíduo mandando um recado pelos colegas, ele vai te pegar, ele vai tirar toda essa sua arrogância, não é uma arrogância que ele falou, ele falou um outro nome lá. Sua pose. Sua pose. Ele vai acabar com essa pose e tal. Então, gente, sempre tem consequência. Você tem que pesar, é isso aí, eu vou até o fim. Essa ocasião eu pensei, falei, não, eu não vou, sabe, isso aqui não é para mim, não, eu não vou ficar. Depois tive o problema de assédio pelo chefe, lá no começo, falei, pô, esse cara fica... E o que te fez ficar? Eu consegui a transferência, que eu já devia ter saído, eu fui também, sabe o quê? No diretor do instituto. Falei, eu estou passando isso, 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 eu vou pedir exoneração, não quero. Aí, o delegado, que era lá do Itaú, ela falou assim, não, 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 você não vai pedir exoneração, porque você ainda um dia vai ser uma grande perita, tá, tá, tá. Falei, tá bom. Pensei, consegui a transferência. Agora, os problemas não terminaram, viu, gente? Eu consegui a transferência, eu estava me sentindo no céu, porque eu falei, agora eu estou em crime com a outra pessoa. Aí você começou os problemas corporativos. É, e aí você vai nessa luta, sabe, alguém aparece e te dá uma mão, nem que seja uma pessoa, ela vai falar, olha, vamos lá, como aconteceu comigo, eu estou junto aqui, pelo menos, e vai. E quando realmente eu tive esse problema de assédio com o diretor, porque armaram até flagrante de posse de droga, e aí soube-se da história, eles até forçaram uma jornada do meu carro, eu falei, eu não vou consertar, eu vou deixar assim para todo dia lembrar com que tipo de gente que eu trabalho. Nossa, que delícia. É, deixei ali no carro. Então, aí, gente, essa situação não dá para fugir muito disso, Beto. Agora, ela poderia, nesse caso, ela não teve... Ela deveria, eu acho que a gente tem que mudar o verbo do poder para dever. Ela deveria ter no sindicato. a gente deve, a gente deve se preservar, gente, em tudo. E que pena, porque ela parecia ser uma pessoa muito feliz com o que ela estava fazendo. Provavelmente ia passar para a delegada. Ela é uma grande delegada e deixa essa... Só lembrando que a gente vai mandando superchat, a gente vai sotear esse livro aqui, o Mindhunter Profile, vou pôr aqui para o Saulo poder pôr depois o negócio. E se você já viu a loja do canal, temos, olha, esse é um dos cadernos, olha que fofo. Tem o caderno da Odete, Odete está em tudo. Tem caneca, que hoje ela faz 13 anos, leve Odete, você também para casa. Tem aqui no canal, aqui no YouTube tem, se você olhar, se estiver no computador, não tem na TV, mas se estiver no computador, se aquilo aparecem os produtos também. Eu vou puxar o vídeo da Solange Beretta para confirmar isso que você está falando, se é crime ou não. Ah, então, só deixa eu dar uma explicação. Antes disso. O fato do assédio moral e assédio sexual, ele é passível de ser investigado. Tem que? Tem que ser, tá, gente? Isso é crime também. Tá? Então, mesmo que não se consiga fazer esse link... Mesmo com ela, já não é mais aqui. Não é mais aqui, mas isso existe. Até para que eles sejam penalizados e percam o seu trabalho. Exatamente, tem que ser. Tem que no mínimo perder trabalho. Isso não pode ser. Outra coisa, se eu considero já o bullying... Desculpa te cortar. Pode dar até a indenização, não pode? Pode. Se o bullying já está consagrado como uma das causas que podem levar ao suicídio, gente, está na mesma categoria. Porque o bullying, o que é? É perseguição, é você ficar o tempo todo perturbando. Você teria que confirmar o assédio para confirmar que esse foi o gatilho para o suicídio. Sim, o assédio sexual e o assédio moral, ele é passível. Então, se eu já considero, se já tem essa abertura de a gente considerar o bullying como um elemento e é, a gente já tem notícia disso. O assédio moral e sexual também tem que ser, porque as pessoas reagem de forma diferente. A gente não pode aqui fazer comparações. Ela deveria, ela deveria, mas ela é uma pessoa única, ela sentiu isso de uma maneira... Talvez eu sentisse de uma maneira diferente. Todos nós. Todos nós, cada um de nós aqui sentisse de uma maneira diferente. Tem gente que vai falar, bom, eu vou para as cabeças. Como eu pensei em pedir desoneração, eu falei, mas não, eu vou até o fim para ver no que vai dar. Agora, eu sinto muito que esse homem que chamaram de piranha ainda esteja trabalhando na polícia. Esse homem não deveria usar arma, não deveria usar um badge que lhe dá poder. Esse homem tinha que... Marketing, tira esse cara, porque se você não tirar ele, além de tudo, vai piorar. Pedro, precisa acabar com isso. E é uma resposta, é uma primeira resposta para a família e para a sociedade. Para a sociedade. Porque todo mundo ficou horrorizado com aquele vídeo. E outra, para outras mulheres que pensam... Espero que a mãe desse cara tenha ficado horrorizada. Eu acho que essas pessoas eu digo que elas só se formatam assim porque foram formatados. Amanhã nós vamos aqui na live do Robinho detalhar um pouco isso. Porque a pessoa se torna o que é em cima de um formato no qual ele foi colocado. A forma alguém fez. A forma estava ali, fez. Exato. É o caso do Robinho, é desse que chama uma colega de trabalho de piranha. Por quê? Porque ele ficou ali alterado porque ela não deu bola para ele. E ele está seguro, porque os outros pares estão segurando ele lá. Todo mundo acha graça nisso, quer dizer, num trabalho. ele já deveria levar um murro na cara do colega e falar assim você não fale assim com uma mulher com a sua colega de trabalho. Mas é difícil acontecer isso. É porque a gente tem que lembrar uma coisa. Assédio moral não é só a Rafaela que deveria ter ou poderia ter denunciado. Qualquer uma daquelas pessoas poderia e deveria ter denunciado. Vocês sabem a diferença, gente, de assédio moral e sexual. Assédio sexual, todo mundo sabe, o indivíduo usa. O cargo que ele tem em geral é um cargo de superioridade. Sim. Para conseguir favor de sexual. da funcionária e do funcionário. Assédio moral é ligado a isso. Eu vou alterar, você vai pegar plantão cinco vezes. E pode ser par também. Você vai sair e vai varrer agora a viatura porque eu não... O assédio moral pode até ser um subordinado seu. Pode. O assédio moral não tem que ser só chefe. É hierárquico. Ele é, inclusive, porque se você tiver um superchefe assediador, o seu subordinado pode te assediar porque ele viu no outro e falou assim, se o outro já faz com você, eu faço também. e pode virar, é uma situação de bullying. Porque eu quero ter o lugar. Exatamente, pode virar ali uma, meio que uma histeria. As pessoas começam todas a irem para cima daquela pessoa. É que nem briga de cachorro. Eu digo que o assédio moral e o assédio sexual muitas vezes é como briga de marido e mulher no prédio. Alguém tem que ligar para a polícia porque às vezes quem está dentro do momento não consegue. Não consegue. Não consegue a força e não significa que você não terá força de julgar que você seja fraco. A força que eu quero dizer é de você conseguir se libertar. Você só é assediado e você se coloca como assediado quando o assediador ganhou. Ele ganhou você. É. Ele te ganhou. Então você não tem a força mental de você achar que você pode sair daquilo. E às vezes a pessoa do lado às vezes não deveria ser a pessoa que está ao seu lado que tem que pegar e falar aquela pessoa ali está passando por isso. Porque é muito mais fácil a gente de fora ver o horror que a pessoa está vivendo lá dentro. E a pessoa ali ela não vê ela só vê parede ela não vê porta para abrir e sair. Então no caso da Rafaela do cara que chamava de piranha todo mundo que estava ali dentro deveria ter tomado alguma coisa. Tem uma frase interessante. Para chegar a gravar você imagina o que ele já não fez antes? Exatamente. Você só começa a gravar você só começa a gravar quando aquilo está sendo recorrente. Exato. E outro, só o fato de ele ter virado uma mesa com tudo em cima dela. Gente, tem uma frase muito interessante vamos ver se eu consigo aqui lembrar direitinho como é. Se numa mesa tem dez nazistas você chega senta e permanece ali enquanto eles comentam você é o décimo primeiro. É bem por aí. Então não é fácil não vai ser fácil mas nós precisamos continuar a tocar nesse assunto a exigir a tudo. Porque isso precisa mudar. Chega caramba. A gente tem que lidar com machismo, sexismo. A gente teve uma pessoa que por coincidência do canal toda a gente conheceu que fala desse limite da vida pelo qual ela passou algumas vezes e eu fiquei muito emocionado com o texto que ela pôs no Instagram o quanto ter conversado com a gente fez com que essa nova vez que ela teve vontade cessasse. Cessar. Que eu acho importante falar sobre esse esse tirar da própria vida sem a sensacionalismo óbvio porque eu acho que as pessoas que passam por isso elas não percebem a sua própria importância capacidade de sair daquela situação e às vezes você não sabe nem o número do CVV que é 188 viu gente qualquer coisa ligue para o CVV para o 188 a possibilidade de você se salvar é muito angustiante para quem fica você ter que conviver com quem foi dessa maneira porque você é pego de surpresa. principalmente como a Rafaela que ela foge completamente daquela você vê as fotos dessa moça e você fala assim eu não consigo ver que essa moça ela pediu ainda chocolate biscoitinho todo mundo tranquilo gente agora é importante também é importante deixar claro que a família não tem culpa por isso a culpa aparece Beto porque você fica assim se eu tivesse prestado atenção quando ela começou a não comentar mais nada porque eu poderia ter visto isso antes eu deixei ela eu tenho uma pessoa próxima que a família passou e eu sei que a família não consegue é outra história mas não é a gente a gente não pode se colocar eu acho até importante que o pai esteja com essa com esse interesse em criar um instituto alguma coisa assim achei bonito muito bonito é importante porque você transforma aquela tragédia em algo positivo para outra pessoa até ela não pode se sentir culpado gente porque isso infelizmente foi uma decisão dela independente do que estava ali por trás eu acho que a decisão foi mas assim aqueles aquilo que você estava falando o assédio tem que ser colocado mesmo como dentro desses indutores não está na lei o que infelizmente eu vou trazer a doutora Solange de Beretta explicando o que é um crime ou não é um crime isso tudo que aconteceu com a Rafaela e qual seria a possibilidade de ser um crime aí a gente vai entrar no ponto que você já conversou comigo que é indução de suicídio e tudo mais como crime mas no caso dela o que você já viu que saiu ela teria sido uma indução ao suicídio seria um crime? não pelo que eu vi não pelo que eu vi não no caso dela há um evidente assédio moral evidente assédio moral quero crer que havia uma repetição daquelas condutas por parte do superior hierárquico ou por parte de algum colega que estivesse no mesmo nível hierárquico que ela porque o assédio moral ele pode ser vertical ascendente descendente e horizontal o assédio moral não necessariamente diferente do que o assédio sexual ele não é a necessidade que haja uma superioridade hierárquica uma subordinação entre o assediador e o assediado pode ser também a nível horizontal às vezes até provocado pelo assédio vertical descendente ou seja eu vejo meu chefe assediando moralmente um colega eu ou de forma omissa sendo condescendente com aquela atitude dou a minha aprovação ou eu também me sinto no direito de proceder ao mesmo assédio o assédio moral não necessariamente pressupõe que o assediador seja superior e hierárquico do assediado não está na lei que o assédio moral seja um causador criminoso de suicídio mas o assédio moral pode ser o gatilho sim a repetição porque também para que seja caracterizado o assédio moral ele não pode ser algo eventual não é uma bronca as pessoas confundem que às vezes passa do limite e às vezes passa você meu Deus num ambiente de trabalho veja num ambiente de delegacia de polícia onde tudo é muito pesado tudo é muito pesado ninguém ali está tratando de decoração de interiores nós estamos tratando com criminosos com vítimas com familiar de vítima tudo é muito pesado as pessoas estão sob um estresse constante certo o linguajar dentro de uma delegacia de polícia não pode ser comparado a um linguajar utilizado dentro de um hospital tudo se amolda ao local e nós temos que entender isso também então palavras mais fortes xingamentos palavrões que são ditos enquanto se trabalha como um jogador de futebol está jogando no meio do campo ele usa um palavreado condizente com o ambiente isso não quer dizer que ele possa provocar ali um ato de racismo não mas é um ambiente então delegacia de polícia é um ambiente especial é um ambiente diferente e nós temos que assim eu eu pelo menos eu aceito que seja diferente agora isso não dá o direito de que as pessoas causem um sofrimento tamanho a um colega ou a uma pessoa que esteja subordinada a ele por várias vezes humilhá-lo né então você humilha você achincalha a todo instante isso é totalmente pernicioso para o ambiente de trabalho se essa moça sofria com regularidade assédio moral e uma sobrecarga de trabalho sem ter um anteparo ali psicológico para poder lidar com aquela situação por certo que isso deve ter levado a a a a a Rafaela né a Rafaela ao limite ao limite ao limite ao limite e ela também teve assédios sexuais é eu não vi nada mas ela teve ali estão saindo então assim uma moça muito bonita tal isso tudo essa somatização que eu quero dizer o seguinte a soma pode ter sido gatilho mas não necessariamente tem um crime de incitação ao suicídio não não aí você precisa realmente ao dolo nós já conversamos a respeito né eu faço nascer em você a ideia do suicídio né eu criar situações que lhe trazem sofrimento por si só não é uma não pode ser caracterizado como uma indução ou uma instigação ao suicídio cada um vai responder de uma forma mediante de um assédio moral e um assédio sexual se eles encontrassem por exemplo um áudio dessa pessoa que está chamando ela de piranha falando vai se mata mesmo você não serve para nada vai fazer falta nenhuma aí entraria como crime aí sim aí poderia ficar caracterizado o crime de indução instigação ou auxílio no caso auxílio não porque o auxílio é sempre material eu tenho que ter comprado a corda você me ensinou eu comprei a corda eu deixei a arma eu deixei o remédio no armário eu não te pus na boca mas está aqui se você quiser deixei você viu que a a Erika está falando que é um vocabulário da Rosane também eu gosto das frases ou seja a doutora sorrante corrobora com o que você estava falando eu acho uma pena não ser um crime já talvez a Rafaela até ajude a mudar como foi um dia Glória Pérez que conseguiu fazer do crime de homicídio hediondo que a Daniela não pode ser usadora desse quem mais serviu para todas as outras que a Rafaela traga essa discussão de que até onde o assédio moral e o assédio sexual e a perseguição o stalking e tudo mais não sejam também doutores ao suicídio exatamente eu acho que a Rafaela pode trazer essa grande discussão de uma sociedade extremamente moderna do assédio online do assédio não é só tudo Beto ela ainda tem o presencial mas tem o dos assédios que são online é que a visão que a gente tem essa visão da materialidade do crime é materialidade então o elemento tem que ser objetivo então para que eu prove que fulano induziu ciclano a se matar eu preciso de um vídeo eu preciso de carta eu preciso de qualquer coisa material onde está ali explícito olha você devia se matar você precisa do batom na cueca é exatamente o que a gente precisa entender é que nem sempre o elemento é material o subjetivo é importante e aí é o papel da psicologia florense da psicologia e mostrar que não é necessariamente você não vai encontrar alguém falando explicitamente que é difícil você tem mais é que fazer isso vai acabar o teu sofrimento ou então a história do banquinho você está querendo pular eu vou pôr o banquinho aqui para você não que essa indução esse induzimento pode ser subjetivo Beto então o caso de um assédio você não precisa falar literalmente as palavras o fato de você minar a autoconfiança dela a autoestima o desejo de viver exato exato você vai perdendo principalmente ela que me parece que ela tinha grande interesse em trabalhar na polícia grande então a decepção porque esse tipo de comportamento você se decepciona e fala gente não é nada disso que eu pensava porque você tem uma ideia que quer ser delegado que está ali descobrindo desvendando crimes e de repente você vê que tem pessoas com um comportamento horroroso ali perto um objeto e o dia é enorme quando você está infeliz o dia é assustadoramente gigante você olha o relógio são duas e cinco você olha o relógio são duas e seis você olha o relógio são duas e seis você olha o relógio são duas e seis você fala mas eu já passei três horas mas porque não passa o inferno o ato de você estar e precisa de você estar num lugar quando alguém te mostra o tempo inteiro que você está incomodando porque você é melhor porque você é maior porque você é mais bonito porque você é competente porque você está você mostra para os outros o quanto eu sou ruim você é o meu pior espelho porque se você não existisse eu seria gigante e não é verdade se o outro não existisse você continuaria do seu tamanho porque você não é gigante só que você vai minando aquele outro então uma moça que trabalhava na hora do almoço uma moça que estava disposta a trocar de delegacia para ir morar mais perto dos pais mostra que é uma pessoa de família no seguinte não é família gente família uma pessoa que gosta do pai da mãe que é uma pessoa que tem afetividade porque muitas vezes a gente acha que a pessoa que vai tirar a vida ninguém gosta o pai e a mãe tem problema com a família ela estava namorando ela estava namorando há três meses ela ainda estava vendo para apresentar então assim você olha que ela não tinha ela não tinha um desequilíbrio da vida inteira que você não tinha para onde ir parece que é algo muito pontual eu acho que é muito pontual e muito pesado ela devia estar com muito medo também com muito você vê na voz dela o medo que ela está é como ela fala vamos pensar esse indivíduo aí que assedia que pelas informações é o mesmo que jogou lá a mesa com refrigerante comida não sei o que em cima dela numa confraternização então ela não está sozinha com ele e depois chama de piranha como que é para uma pessoa você fala assim gente é um negócio absurdo quer dizer que o cara faz uma gracinha para você você fala não dá bola o cara pega e vira uma mesa em cima de você e ninguém toma conhecimento vai se sentir sozinha demais e está porque na verdade aquelas pessoas que estão ao redor não tem nada não se importam não tem respeito não tem nada vamos para ver se o pai está sabendo alguma coisa qual é a história que o pai vai contar não é nem para chorar a morte da colega é para ver até onde eles podem estar então isso gente pode ser devastador para determinadas pessoas para ela foi então e que ela pelo menos que a gente use esse caso às vezes você precisa de um caso não tem aquelas coisas nos Estados Unidos quando tiver aqueles ah eles pegam um caso Rosângela versus Beto é umas coisas assim aquele caso vira uma jurisprudência que muda o mundo exato que ela mude que a gente entenda que a gente é uma sociedade hoje em dia muito mais moderna do que só a prova palpável nesse tipo de caso então quando você não encontra que existem elementos subjetivos que tem que ser considerados a palavra às vezes é pior Beto do que uma arma com a palavra você derruba quantos adolescentes estão se matando por causa disso gente exato o Marcelo do sindicato fala de já tem quatro casos de pessoas um médico legista agora sim um outro policial civil o outro que saiu de extrema veio para São Paulo e se matou na frente da mulher a Rafaela então assim você está vendo que está tendo uma cadência e eu vou falar para a polícia de Minas Gerais que esses casos são de Minas Gerais mas a gente sabe de casos de São Paulo claro sim que ninguém toca no assunto não se fala abafa ninguém toca no assunto não vamos falar disso mas não é falando que a gente consegue inclusive resolvendo o problema exato gente então tem que mudar esse apoio psicológico é importantíssimo e o chefe olha o papel do chefe ele tem que perceber ou do diretor ele tem que perceber que aquele funcionário não está bem a partir do momento que uma pessoa vem falar comigo relata esse tipo de coisa olha o cara jogou a mesa eu estou me sentindo assim está acontecendo está bom você tem que mostrar as opções olha nós podemos tocar isso à frente você vai fazer um documento para mim eu vou encaminhar para a corrigidoria e vai você vai se expor você vai ter que ir na corrigidoria vão falar a gente vai criticar então você tem que estar preparada para isso mas eu já quero te encaminhar para um acompanhamento psicológico é isso que tem que acontecer dentro da polícia tem que ter um departamento de psicologia e a pessoa que está próxima ele já fala não querida você não vai escolher você vai para o acompanhamento e eu quero que você traga toda vez aqui o comprovante que você está passando não é ser fraco procurar acompanhamento claro que não eu falo eu vou repetir toda vez que eu puder não é fraco você fazer terapia eu fiz terapia dos 20 aos 30 anos muita gente me acha nem se eu falo porque eu fiz terapia na época certa eu fiz naquela década da vida que você precisava que vai te jogar para o resto exato eu até perguntei para o pai da Rafaela para o seu Aldair mas ela tinha algum problema de depressão não nunca teve ela tinha não mas não é que assim o fato de ela ter não significa que ah está vendo é o contrário porque se ela estivesse fazendo uma terapia talvez ajudasse em tudo naquele momento talvez não com certeza terapia talvez ela percebesse que ela era muito maior do que tudo aquilo que ela estava passando só que quando você está no dia a dia do horror ah daí é mais complicado de novo você só vê parede você não vê porta por isso que esse elemento externo então esse chefe também tem que ser preparado o indivíduo que vai assumir um cargo gente de chefia ele tem que estar preparado não pode ser o amiguinho que frequenta o clube com você tem essas coisas dentro do funcionalismo aí é cargo de confiança o que é cargo de confiança? o indivíduo tem que estar preparado até nesse aspecto de observar falar alguma coisa você vai ser encaminhada eu quero que você me traga toda semana o comprovante que você está passando pelo psicólogo nos Estados Unidos é assim vai e pronto não é ah mas eu não queria ah não gosta não você já tem que ir e eu quero aqui o comprovante que você está passando precisa ter esse tipo de coisa não é Humberto e dar atenção sim a essas coisas você não pode fazer de conta que não aconteceu achar que isso é absolutamente normal uma notícia aqui a Letícia Iumi Max que fez esse livro aqui que eu vou ler a Odete Reitman vai botar isso na minha cara mas ela não tem direito ela é dona de mim então na verdade eu tenho que fazer um direito do dono do pé dona não né pra ela falar aqui Rafaela eu tenho direito também Rafaela não Rafaela é minha sobrinha também a Odete Reitman Odete Reitman eu tenho direito mas a Letícia vai entrar em contato com a família do Sol daí com a Caroline porque ela é uma advogada Letícia que está aqui e ela tem uma ela faz uma série além dos bichinhos ela também faz de direito ambiental que a gente que ela mandou do Brumadinho uma série de coisas e tem uma parte criminal lá também não é isso? tá tá eu adoro o SUS o SUS que legal o SUS adora tá e a gente tem uma prática pro bono ela tem uma prática pro bono então ela vai entrar em contato com a Caroline acho que ela precisa muito eles precisam muito desse apoio para saber e de novo eu falo de repente o Rafaela vai conseguir ser maior do que só o próprio caso dela que mude isso que a gente tenha também o assédio moral e o assédio sexual embutidos na lei da indução ao suicídio mas você precisa de um caso talvez ela não vai se utilizar disso mas que esse inspetor perca o trabalho olha eu tô com uma raiva desse homem desculpe meu senhor mas o senhor é uma vergonha terrível para você mesmo e não tem como falar que ele não falou né? tá gravado aí quando tá gravado eu tenho direito também de achar o que eu achei o que quiser achar e eu desejo de verdade que ele tenha um mínimo um pouco de vergonha um pouco de culpa eu não sei como esse homem não ligou pro pai da Rafaela ele falou meu senhor pode desligar na minha cara mas antes eu posso falar uma coisa perdão de verdade sabe? mas é que sabe o que acontece se ele tivesse esse tipo de humanidade ele não faria o que ele fez então você não pode esperar de uma pessoa se tem cara de cachorro como é que é? goreira de cachorro dente de cachorro é cachorro eu não posso esperar de um cachorro ser um gato apesar de que eu dar de ótimo um pouco cachorro às vezes mas ela não é um cachorro mas ela me faz muitas vezes lembrar que ela é um gato então quando eu acho que eu tô brincando com cachorro ela fala então eu não posso esperar dele algo que ele não tem não tem que ele não tem pra dar talvez ele deve falar a menina ainda deve falar a menina mimada boba ainda fica justificando a maldade meus amigos queridos estão curtindo a live? querem perguntar o que? comentar? muito obrigado Letícia fico muito feliz de vocês ajudarem o Aldair depois me conte também por favor você é Deborah com H no final quer perguntar alguma coisa? que a Deborah também é advogada eu também acredito que se ela não ouve no decorrer da vida dela alguma manifestação que ela deveria talvez ter uma tendência né esse suicídio que aconteceu pode ajudar a responsabilizar realmente o que ela tava vivendo ali naquele momento como sendo aquilo realmente um grande motivador porque ela tinha 31 anos é comum Solange uma pessoa com 31 anos ter a primeira vez de vontade ou isso às vezes tem uns testes anteriores pode ter as pessoas falam ah todo mundo fala o tempo todo gatilho mas esse é o termo que a gente utiliza dentro da psicopatologia me mande sugestões é pode ser pontual então assim nossa perdi tudo perdi meu dinheiro tal então estou passando por isso não consigo mais resolver e pode ser como ela comentou essa ideação a gente chama de ideação suicida que vem lá da adolescência ou antes que a pessoa deve estar falando isso mas não parece que ela ela não teria um outro tipo de atitude com a vida exatamente os pais perceberiam porque ela ia externar isso ela morava sozinha ela passou por uma pandemia gente ela passou pela covid morando sozinha como policial que é serviço essencial que não parou ela entrou na polícia na covid então assim coitada meu Deus imagino a ansiedade que não deve ter sido para quem era policial naquele momento então assim e ela passou por aquilo o homem que chamaram de piranha é maior do que a covid é exatamente ele é muito maior porque aqui o vírus você tem uma vacina ele atingiu exatamente um lugar pode ser outras coisas também que a gente não sabe que ela fala uma série de coisas mas pegou nela num lugar muito vulnerável que ela não não sabe e ela não conseguiu ver saída e tem gente desde você tocar um processo fazer uma representação que agora eu lembrei o termo você faz uma representação e fala vou ou então chega no ponto que você fala assim isso não é para mim porque eu vou ficar me desgastando com isso tchau sai e pensa num outro rumo você quer estar nessa linha vou pensar agora em concurso para promotor quer dizer que você também não vai ter problema tá gente isso em qualquer lugar eu gravei com a polícia militar com a com a Jéssica Jéssica Paulo que passou prisão da polícia militar o assédio sexual tá aqui no canal assistam e ela imagina com a polícia militar com o chefe tenente coronel que virou coronel tem uma hierarquia forte lá é e o homem e os whatsapps que ele mandava era assim bom ele fez todas as provas né tá tudo ali ele mesmo ele fez não era um nível é ótimo esse tipo mas ela tinha o medo da morte pelo outro polícia militar imagina gente todo mundo armado e ela 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 teve que largar o sonho de ser policial militar e assim por conta de tudo isso ela deixou de ser e ela encabeçou essa coisa do assédio dentro da e por causa dela muitas outras mulheres e homens tiveram a coragem de ir à corrigidoria da polícia militar e fazer acontecer claro que quando começou a imprensa 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 agiu porque também estava bem quietinha a pressão uma live como essa pode chegar ao ponto de a gente descobrir que esse inspetor foi afastado como eu fiquei sabendo que a delegada do Igor da menina Sofia de Mato Grosso do Sul que eu vou soltar a entrevista atualizando eu lembro ela foi afastada claro e tem que ser então assim que bom que a gente consiga fazer com que pelo menos as pessoas prestem atenção doando o bolso sejam afastadas fica ali um pouquinho espera passar que depois você vai mas fica ali você tira o poder dela exato que é o que ele gosta você vai para o afastamento mas é o correto que tem que ser eu vejo isso dentro do Ministério Público tem já peguei casos dentro do Ministério Público que a pessoa ela nem sabe ela estava sendo investigada por uma coisa absurda mas foi afastada e outra corta o salário corta metade do salário você já dá uma punição e olha e quanto demora isso não são 15 dias gente são dois anos três anos até a coisa se resolver é complicado é o forçar também para você cair fora para a desgeneração então precisa ter esse tipo de coisa precisa ter um treinamento de todos esses problemas nesse sentido de entender o que é assédio moral desde sabe coisa básica dentro todos os funcionários participando para aprender todos os homens especialmente que a gente tem mais problema aprender a respeitar a mulher a colega e perceber o que é algo que não é bom o sangue de você abraçar a pessoa encochar encostar quer falar vem aqui no ouvido você não está nem quem que deu liberdade está horrível quem que te deu liberdade um dia o indivíduo eu nem estava vendo ele arrumou a alça do meu sutiã por que que não é assim o Brad Pitt que chega eu vou ficar te agarrando o Beto mas nunca é o Brad Pitt Tom Cruise não por que que não é não tem nossa não tem o mesmo eu estava assim o indivíduo se incomodou com a alça do meu sutiã que estava aparecendo sabe quando você põe uma camiseta quando eu vejo ele está arrumando minha alça de novo não era o Brad Pitt se fosse ou o George Clooney imaginou o George Clooney arrumando a alça do eu ainda pego os mais antiguinhos lá que eu acho legal Richard Gere eu adoro Richard Gere é da minha época Richard Gere Sean Conner que foi embora também que eu gosto desse pessoal tem que ser mas você entende como a pessoa ela é uma coisa intrusiva porque ele se acha no direito de fazer isso é uma pessoa desagradável intrusiva intrusiva porque ele se aproxima do teu corpo que você não deu o cara está lá arrumando a tua alça do sutiã você fala gente quem é eu vi esses diazinhos ele ficou cremoso a pessoa fica fazendo você fala que gente chata no esporte essa gente chata então as pessoas precisam ter essa noção e que isso não é apropriado apropriado a delegacia é um ambiente pesado ali você escuta de tudo é cara que chega bêbado drogado o cara xinga fala te ofende é o trabalho assim agora entre os colegas isso não pode acontecer porque você já tem que lidar com isso você tem que lidar com a dor do indivíduo que não aceita o suicídio ou que houve homicídios aí você vai lá e pega o homicida ele vem com aquela carga aquela coisa negativa cara que te ofende que te desrespeita é polícia eu que pago teu salário você tem que já lidar com isso agora entre os colegas não dá então tem que ter aí um as pessoas precisam ter essa noção gente noção a mulher não é um objeto que está disponível para você dar em cima sim pôr a mão aí não dá certo você já começa ai piranha Tiago Brenan é puta vadia já começa aquele né aquele palavrório érica tem perguntas comentários estou indo na elegância primeiro sim e você foi a última de chegar também gente duas duas horas duas horas a gente já vai aqui hoje rendeu a questão mesmo do institucional que aqui é assim que o ambiente é assim não gente não é mais acabou tem que mudar acabou tem que mudar a gente como sociedade a gente não quer ser atendido por policiais por por ogros por ogros porque o que vai valer o meu depoimento se eu precisar enfim não é uma coisa que uma vez eu falei para um pessoal sabe qual é o problema a sociedade é assim ai não quero a delegacia ai que saco ter que chegar naquele lugar horroroso eu era criança meu vó de investigador vivia na delegacia mas cidade pequena era outra coisa mas hoje a gente não quer ir não é uma coisa tem que demorar credibilidade e você só vai a delegacia porque você precisa muito você não tapar você fala ai que vontade para a delegacia é tomar um café então só que você fala ai eu tenho que ir na delegacia é o hospital não é o hospital também não sei tem uns loucos que gostam de um hospital agora a delegacia eu tenho mais dificuldade assim de imaginar uma pessoa doida para ir para a delegacia ai vou dar uma roubadinha para ir lá não vai ter muito isso então eu concordo com você eu acho que a delegacia tem que ser um local seguro óbvio claro tem que ser seguro limpo eu não entendo porque precisa ser umas coisas que eu já vi os banheiros eu queria entender por que os banheiros são tão asquerosos mas por que? não tem funcionário um dia tem faxineiro outro dia ai não sei mas as pessoas eu não faço xixi no chão eu também não e também não vou aguentar pode ficar 20 dias não vai ter agora lá é uma coisa você fala assim minha mãe de Deus o que eu ponho a mão aqui e assim é uma coisa ansiosa não dá não sei porque as banheiras vão ser tão horroradas mas eu concordo com você acho que as delegacias tem que ser lugares que você se sinta acolhido acolhido gente acolhido vão te escutar quanto ao trato com a pessoa que chega lá quanto ao ouvir até entre os próprios as pessoas que trabalham existe esse treinamento existe 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 esse treinamento só que todos nós somos um filtro tem gente que entende aquilo assimila e faz e tem outros que não e você Júlio eu gostaria só de protagonizar pela forma que vocês lidam com assuntos assim que são bem de forma obrigado muito obrigado vocês tem uma responsabilidade muito forte vocês sabem disso porque muita gente segue vocês então essa forma que vocês lidam com o assunto é muito importante é isso que faz eu seguir vocês com certeza que as meninas você não me seguia no Instagram eu te segui primeiro mas você estava me seguindo você estava me seguindo no canal então está tudo certo é o demais que deu obrigado muito obrigado muito obrigado Beto que você trata os parentes das vítimas eu fico impressionada o não julgamento sabe a doutora também sempre no profissionalismo é demais realmente é um assunto que bom é de verdade é de verdade muito obrigado mesmo vocês gostarem muito nossa é o que vale a pena todo dia essa diferença quando você recebe um feedback como esse esse e tudo mais você se sente você sente que o seu trabalho está inserido na vida das pessoas da maneira mais positiva possível isso me dava por isso que eu acordo quatro e meia da manhã feliz se eu tiver um lugar infeliz eu posso acordar às nove horas da manhã aquela coisa eu não quero acordar porque o meu sonho é mais gostoso a minha vida real hoje é ainda mais gostosa que o meu sonho isso é ótimo então é tão bom isso por conta disso tudo vocês estão falando muito obrigado mesmo de verdade muito obrigado vamos aqui Lisiane Almeida Rosa manda beijos beijos e ela fala também é sempre ótimo estar com vocês doutora Rosângela é uma diva concordo 100% Beto é top dos tops aí eu não vou poder concordo 100% concordo 100% sem falsas modernas às vezes eu sou às vezes eu vou bem às vezes eu não vou bem você sempre vai bem você sempre manda bem porque quando entra o vídeo às seis horas o Aruaí põe para a gente assistir é que também olha quem é observador eu estou me prestando atenção eu falo olha foi bem mesmo mas você sabe que para quem é observador e assiste muito você já conhece todas as suas carinhas eu tenho que parar eu estou fazendo a entrevista react você já fala nossa o Beto teve alguém que falou eu te pedi para fazer react do seu canal mas você faz o seu próprio react eu falei eu olhei e falei gente eu fico muito eu acho ótimo isso porque dá muita empatia porque você fala ele está pensando a mesma coisa que eu você escuta e fala o Beto está lá está na minha cara que eu estou descobrindo pela primeira vez a história é autêntico é autêntico ainda mais agora que o Saulo descobriu o negócio de botar enorme a minha cara aqui então eu falei eu estou super react de mim mesma aqui obrigado Lisiane obrigado Ana Gadioli amo essa dupla beijos doida dos cachorros ela é a doida dos cachorros obrigado Ana um beijo Silvia Modolo cheguei no horário que bom que você chegou mas agora está acabando espero que você tenha ficado até o final manda um beijo para ela Silvia Modolo pede para a doutora Rosângela também mandar para a família beijo e abraço Modolo no Rio de Janeiro e toda a família Vacaré em São Paulo então Modolo no Rio beijo e abraço aperto de mão beijo para todos Andréa Jardim beijos Kátia Miranda Urlaman beijos Bá Domingues só fechar aqui que o Youtube está me atrapalhando que eu fico com a tela do Youtube embaixo Beto do Céu e a doutora Rosângela vocês mandam beijos beijos Bá Domingues Cecília Machado consegui pegar a live para mandar um beijo muito obrigado e a doutora Rô é meu exemplo de mulher também Jéssica Popov um beijo aí Jéssica ela me ajudou muito também no outro caso que a gente vai fazer aqui mas Jéssica Popov obrigado pela sensibilidade com esse caso Beto doutora parabéns para a CEO do canal que faz aniversário Odete Odete é a CEO do canal muito bem não é CEO não meu amor ela é a dona não tem CEO você manda embora dona você não manda um beijo Jéssica obrigado Luisa Matos feliz aniversário para Odete muito obrigado mando beijos também para ela beijos Anair Kavakatsu Anair Fumia Kavakatsu que está lá no Japão Beto boa tarde doutora Rosângela Arua Odete toda a equipe beijos carinho daqui do Japão beijos beijos também Denise Lopes beijos Viviane Paiva consegui estar ao vivo beijos Viviane muito obrigado Angélica Borges beijos André Atme felicidades para Odete muito obrigado André um beijo Denise Lopes beijos a todo especial para Odete Douti sempre obrigado Denise Tereza Lacerda beijinhos para todos de Lisboa Portugal daqui a pouco vocês mandam beijo Beto do céu você é meu companheiro diário um beijo de Pernambucana Corona na Califórnia olha só um beijo Lígia Cláudio Tita Negro boa tarde saindo de Minas Gerais acompanhando vocês vai para onde Cláudio chegou passaram-se duas horas para chegar em algum lugar um beijo Cláudio Celina Seabra Tyson parabéns Odete obrigado Minha Gata de 17 anos meu Deus do céu Abizuca deseja mil felicidades obrigado um beijo Junior Maguchi beijos Gabriela Coirolo parabéns para Odete que ela continua cada vez mais charmosa ela é charmosa de verdade e hoje é aniversário da minha cachorrinha também da Diana parabéns beijos Diana e foi teu aniversário não foi Débora então parabéns para Débora parabéns para Débora parabéns para Débora muito bom muita saúde Kátia Abrienza esse livro ainda não tenho vamos torcer que esse livro parece bem legal Kátia um beijo Cida Coleta beijos Coelha Clarinha beijos Jasmine Honorato beijos Val Ribeiro que sucesso consegui estar lá em casa para ver esta live que legal muito obrigado que crime é esse ela pede para eu falar encontrei uma esqueci de mandar vou mandar um beijo amanhã encontrei uma moça na Piauí ela falou eu adoro quando você fala aquela coisa lá como é que é na abertura ela sabia o que era pior é que eu não sei dos lugares mais famosos do Brasil ela é isso vai 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 até você falar que crime é esse eu sou Beto Ribeiro e este é o crime mas eu não lembro porque eu escrevi gravei e saí depois que o povo fica mandando dublado acho muito legal Aline tem gente que anda pela Paulista com áudio por baixo é divertido Aline Vernoc beijos meu povo já vou mandar o endereço porque esse livro vem para mim ô Baline vamos torcer um beijo Jéssica Ionamini Beto boa tarde gosto muito de ouvir vocês e bom trabalho que bom espero que o trabalho saia bom adoro seu trabalho Beto obrigado doutora Rosângela maravilhosa beijos beijos obrigado Jéssica Luda Cigana Tarô Oráculos e Baralho Cigano olha só Corregedoria cadê sua explicação cadê a explicação tentei falar com a Corregedoria não consegui mas também é um crime muito recente eles estão em investigação eles já devem estar lá eles não estão querendo comentar Tadeu Gomes espero só que o corporativismo não vença que vença o que tem que vencer que é a justiça a justiça claro é o que a gente espera Tadeu Gomes olá Beto quero que saiba que graças a vocês estou ingressando na pós-graduação em criminologia por minha causa obrigado obrigado pelo oi? quem? não muito legal ah eu tenho criminologia obrigado contudo obrigado pelo contudo e pela inspiração obrigado Tadeu um beijo Fernanda Reisdrich aí sempre coitada coitada não coitada de mim que falo errado desculpa Fernanda Fernanda Reisdrich olha que o Aru é Aruaí Goldsmith esse eu consegui aprender a falar parabéns de Vodete muita saúde obrigado minha Odete manda beijos lam beijos obrigado feliz aniversário obrigado Fernanda e manda beijos para a Rosângela também beijo para a minha sogra Ana Maria Goldsmith também para a minha cunhada Cessari Goldsmith que fez aniversário sábado agora nos farreamos lá Mariana Ferreira parabéns pelo canal parabéns para a Odete um beijo Mariana Carolina Tonato esse canal é maravilhoso adoro como o Beto conduz as entrevistas muito obrigado é a leveza que dá os casos mas sem perder a seriedade a gente tenta acho que ele está indo no caminho certo obrigado Carolina Mariana Ferreira quero participar do sorteio beijos da equipe linda já está participando Mariana um beijo Ana Toledo estou com saudade da Ana fazia tempo que ela mandava então eu estava pensando na Ana hoje hoje posso participar do sorteio será que terei sorte Ana você vai ter que ler a numerologia para descobrir é exatamente a Ana é uma super numeróloga muito boa muito boa mesmo Nilva Suzil beijos Beto doutora Rosângela primeira vez participando obrigado Nilva um beijo seja bem vinda Vanessa Leal oi meus amores vamos trabalhar ouvindo vocês quero beijos do Beto está aqui um beijo Vanessa obrigado e também um beijo da doutora Rosângela Vanessa Leal Pet critéria Silva beijos Alexa S enfim consegui pegar um ao vivo vocês são minha companhia diária sou super fã obrigado Alexa ela está lá em Nuremberg na Alemanha legal a Luciana mandando beijo para o beijo de Rosângela são sensacionais amo vocês mil beijos parabéns para a Odete Reutmann essa gátia está é minha meu amorzinho obrigado Luciana um beijo Soraya Abdala boa tarde um grande abraço para o Beto e Rosângela parabéns para a Odete muito obrigado ele quer o livro vamos torcer Silvia Souza Meyer Carlos beijos Isa Núbia Ramos da Silva beijos Andréa Schald temos um caso do humorista Fausto grande perda me perdi quem é o humorista Fausto não sei alguém sabe quem é o humorista Fausto também não sei vamos achar aqui Andréa obrigado Cida Coleta beijos Patrícia pagando beijos Elisângela Moura amo vocês vocês fazem parte do home office se tornaram olha também tem home office viu não sou você sou de São Paulo um beijo Elisângela beijo para São Paulo também Calabiteu Brun beijos Jaqueline Magalhães parabéns Odete muito obrigado melhora sempre melhora Odete assim minha filha há 13 anos desde que pegamos ela ela tem altos e baixos faz parte dela há 13 às vezes está minha gorda às vezes está minha magra quando eu vejo que ela está ficando minha magra eu vou lá taco-lhe cortisono ela fica gorda de novo e fica boa minha história bem parecida passei em segundo lugar no concurso para escrivã sofri muito assádio moral ambiente pesadíssimo passados quatro anos pedi exoneração não suportei também a pressão Leninha Mello Leninha que bom que você se permitiu encerrar uma história para te fazer melhor em outra uma boa decisão Gitor amo vocês parabéns para Odete beijos ame eu vi a doutora Rosângela expertise é muito impressionante bastante ame todo dia eu saio daqui sabendo mais Iano Mel muita saúde para Odete muito obrigado a gata mais amada do mundo obrigado Iano Daniela Balardim Beto do céu doutora Rosângela acompanhando a live graças ao home office outro home office aí com você adoro todos vocês Daniela Balardim beijos Dani Oliveira parabéns para Odete feliz 13 anos vida longa para você querida te amamos obrigado Dani obrigado mesmo um beijo Monique Araújo de Jesus beijos Angélica Andrade parabéns e muita saúde para Odete beijos Ruberlândia Silva beijos Rosana Martins amo o canal doutora Rosângela impecável nas colocações um beijo a todos em especial para aniversariante Odete Roitman muito obrigado Rosana beijos Annalisa Calhau já fiz meu pedido de uma caneca laranja do Odete um bloco de notas sobre o assunto da live de hoje muito importante falar a respeito tem a loja do canal todas essas coisas pôster as canecas incríveis está tudo lá para vocês levarem para casa também tem aqui pelo próprio canal no youtube dá para comprar ou é lojabetorribeiro.com.br as compras internacionais está aí o número 011 943063034 Priscila Costa manda beijos para mim está mandado beijos beijo Priscila para minha esposa Pathy então é para Priscila e para Pathy então vou mandar beijos para Priscila e para Pathy um beijo para vocês duas Gisele Maria beijos e Annalisa depois que chegar seu pedido me conta curtiu Ana Reis amo esse canal obrigada por nos ajudar de várias formas parabéns para Odete nossa diva um beijo Ana beijo Luiz Fernando Gualberto depressão é séria tomo des vem lá facina faço meditação diária estudo psicologia e recebo apoio familiar saúde mental essencial uma ótima tarde Beto e doutora Rosângela muito obrigada Luiz Fernando falou tudo é assim mesmo que a gente se cuida é com remédio é com mente é com corpo com alma e coração assim a gente vai se fazendo um beijo Luiz Maria Greenbeck eu quero livro vamos torcer beijos Angela Oliveira Henrique livro livro beijos vamos torcer Jéssica Brose Beto e doutora Rodiciel beijo da Suíça beijo Jéssica está longe vivíssima quero muito livro beijo da Flórida olha o beijo da Suíça da Jaqueline está aqui junto pareceu essa é outra essa é outra já essa é Jaqueline Saraboto e aqui quem foi da Suíça é Jéssica Brose Jaqueline e Jéssica vocês são amiguinhas aí na Suíça parece que a Suíça é desse tamanho aquela pessoa louca que acha que a Suíça é assim né então São Paulo estão em São Paulo então se eles estão na Suíça como se eu conhecesse todo mundo eles têm que se conhecer não Érica Rodrigues um beijo para você que acabou de virar membro também Nicole Magalhães aqueles que mais sorriem por fora são os mais tristes por dentro não é verdade Nicole senão seria uma pessoa extremamente triste porque o que eu dou de risada na vida essas pessoas não querem incomodar os outros com seus problemas aí é também aí é uma outra enfermaria também porque aí depende das relações muita força família com certeza sempre e obrigado pela aprendizagem um beijo Nicole Monisa Virgínio beijos Stephanie César quero livro beijos Roberta Amélia é que o que acontece quando você tem uma vida que para o outro parece completa e algo como isso acontece vem um vem um necatombe interno na pessoa mas ele tinha tudo ele nunca mostrou nada exatamente tem gente que consegue fazer a tal da máscara social para si mesmo sim Roberta Amélia a depressão é um mal quase oculto é a dor da alma é a dor da vida na verdade e não é do século XXI não viu o povo está falando não é não a depressão a doença chamava melancolia na vida inteira os grandes escritores passavam por isso melancolia exatamente Simone Moninha quero beijos beijos Simone Laurenza Nini depressão algo sério precisa ser tratado com problema de saúde pública mas sabe que a Solange nessa entrevista da Solange eu vou botar ela inteira para as pessoas verem e ela disse que quando ela entra como promotora em São Paulo ela vinha de Barueri ela ficou impressionada com a quantidade de suicídios e que ela sempre falou isso é um problema de saúde pública sim isso é um problema de saúde pública e eu concordo que é mesmo eu luto contra isso há anos contra a Laurinha obrigado pela confiança em dividir com a gente aqui Laurinha espero que você fique bem Laurinha beijos para o Dete para vocês obrigado Ana Vale doutora Rosângela é minha inspiração profissional de todos Ana um beijo Karen Cristina Góes nossa que difícil muita força para essa família também concordo Karen nossa compaixão aqui por eles Karen beijo Roberta Amélia depressão mal quase sempre quase sempre oculto triste situação doutora Roberta equipe beijos beijos para você Roberta Juliana Franco e gente pelo amor de Deus uma pessoa que está em depressão Angola olha da Angola manda beijos para Angola beijos 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 para Angola beijos tratada minha filha como a gente vai fazer para sair dessa situação exatamente tem que agir vai ter que andar não dá nem para ficar passando a mão demais nem para ficar dando tapa na cara demais exatamente é um tapa e um beijo faz uma coisa assim meio tapa e dois beijos é meio tapa e dois beijos acho que é melhor não porque eu digo também tem gente que fica demais em cima a pessoa está mal você quer que a pessoa faça o que calma tem que sair da cama difícil vamos tirar vamos embora mas vamos calma Vanessa Botelho quero livro beijos 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 por uma sociedade olha eu estou recebendo uma mensagem aqui de alguém que eu não conheço mas que pede para não ser identificado é lá de Minas também fala que é policial civil e passou por dois assédios sexuais que foram denunciados e depois disso sofreu assédios morais por parte do chefe de polícia por ter denunciado chegou agora aqui no meu Instagram no Instagram não no Instagram desculpa eu não consegui no meu WhatsApp aqui no meu WhatsApp tá vendo aqui opa porque tem o nome da pessoa aqui que eu não sei quem é mas para você que me mandou isso acho que eu vou te falar só uma coisa continua com a força de não de manter a denúncia exatamente não para não porque é o que eles querem exato tem que denunciar e se o chefe de polícia está fazendo assédio vai para a imprensa e mostra exato exato gente hoje olha só que interessante você coloca no seu Instagram a coisa está morna é a coisa está morna mas as redes sociais tem uma força uma força que aí você tem que jogar o negócio mesmo sabe jogar no ventilador para a coisa aparecer aí anda porque vai chamar a atenção a Rafaela se esses áudios não tivessem saído nós não estaríamos falando dela agora falando então Naila Oliveira parabéns ao canal por abordar assuntos tão importantes que precisam ser dialogados pela sociedade um abraço para a Rosângela e para o Beto muito obrigada Naila um beijo Vânia Bonin infelizmente não é só ambiente de trabalho que surgem motivos para o suicídio um grande concordo você pode ter assédio dentro da sua casa do seu irmão da sua tia aquela tia que fica o tempo inteiro você não vai casar para um homem que sabe que é gay ou para a pessoa que é não é verdade cadê sua namorada não é namorada não é namorada vai ficar solteirão é é é cadê cadê a namoradinha está na sua casa minha filha deve estar junto com a sua filha entendeu puta que gente chata socorrinho tabosa beijo socorrinho tabosa a pergunta que não quer calar quantos sapatos a doutora Rosângela tem coringuei olha gente que o povo agora acorda do cuidado assim fala que é coringuei é mas olha esse sapato aqui eu já usei várias vezes eu não tenho problema em repetir roupa e sapato não mas eu vou contar algo para vocês o meu marido tem mais sapatos do que eu e mais roupa então lá em casa quem é né que tem lá que ocupa tudo é ele não eu olha eu ocupo todos os armários que me foram dados mas ele ocupa até aqueles que não foram dados eu sou uma pessoa louca eu sou uma pessoa louca eu sou uma pessoa eu preciso eu preciso eu preciso de tratamento Rosângela me ajuda não sei o que eu tenho ai meu Deus Camila Gomes eu nem ia usar mais sei que roupa que eu tenho Camila Gomes beijos Beto doutora Rosângela parabéns Odete obrigado torcendo para ganhar o livro vamos torcer Nayara Araújo a sede ambiente de trabalho é sempre importante e a ser falado Beto Rosângela do céu melhor canal obrigado obrigado Nayara um beijo daí se queira um beijo para vocês dois da Taubaté São Paulo Taubaté ah que legal conheço morei lá também eu tenho família em São José dos Campos então já passei por lá Erika Burmas amando estar aqui no estúdio ah cadê a Erika quero voltar só comentar graças a Deus a gente já está com até novembro até novembro tem acho que umas 500 pessoas já estão marcando para janeiro e tem umas 500 esperando na fila que eu falei gente que legal vocês estão com quatro aqui e eu falei alguém me falou não é melhor não é melhor nada deixa o pessoal vai chegar fevereiro vai chegar março vai chegar abril é exatamente vai chegar é bom é bom a gente saber que a gente tem gente querendo vir é bom isso estou abrindo agora para a gravação presencial quem chegou a Débora chegou e estava gravando a entrevista só que era pelo Zoom é um saco ficar lá dentro ouvindo mas a presencial já estou abrindo é isso aí a Patrícia Pagano então volte sempre por favor Patrícia Pagano a sede no trabalho equivale a bullying escolar é como a Rosângela falou minha filha Borderline sofreu bullying aos 13 anos tentou suicídio mais tarde aos 19 gente bullying bullying eu já fui vítima de bullying estava falando com meu irmão ontem isso a gente saiu para jantar eu falei vem agora o pessoal do colégio do nada querendo me pôr em grupo de WhatsApp eles não veem as minhas lives eu não quero falar com eles foi inferno aquela escola minha vida foi inferno meu irmão falou eu estou no grupo ele falou assim eu falei assim pois você fique eu não vou ficar foi horrível minha vida escola eu já te contei aqui foi horrível foi horrível meu bullying mas Angela eu contava os dias para acabar o terceiro colegial que sofrimento eu contava você não passava isso para o meu irmão eu estou falando de 1980 89 não rapidamente teve uma freira uma freira me tirou da aula de física na terceira colegial segunda segunda e terceira para falar que eu era gay e que ser gay era uma doença e que eu tinha que me tratar e que eu fui direto na diretora não é direto eu nunca mais vi aquela mulher na minha vida mas eram coisas porque o bullying não era só dos alunos era inclusive de professores era horrível professores era horrível só tem uma professora que eu adoro que a Gisela que me ensinou tudo de português adoro ela tem algumas pessoas da escola com quem eu converso a Adriana Zebini que eu amo a Flávia Azul que eu conheço algumas e tem os amigos do meu irmão que vieram da escola que eu convivo mas eu não gosto de passar na frente eu votava eu não fui votar eu não caí para votar lá eu falei eu não vou votar aí aí eu mudei para Higienópolis consegui mudar de escola eu votei um dia em uma sala de aula que eu tinha aula eu falei é um tremor você entra porque vem tudo aqui assim a memória aí falaram a gente está fazendo um grupo de WhatsApp eu falei bom para vocês fiquem vocês esse grupo qualquer eu preciso de bloquear a escola foi muito positiva nossa senhora eu adoro na minha infância com meu pai com minha mãe com meus primos não isso a escola foi a escola minha mãe vai estar assistindo vai me ligar em seguida falando por que você continua falando essas coisas porque você nunca me falou nada porque não dá para você falar é a Rafaela eu entendo a Rafaela Drummond você não tem coragem de falar o que você sente porque você se sente envergonhado pelo que você está passando é pelo que você está passando e até pelo que você é dependendo e você não tem o que mudar hoje vem fazer hoje está mas vai tenta pelo menos mas assim daí vem a terapia eu virei uma fortaleza em cima disso mas é horrível e Patrícia Pagano cuide da sua filha é acompanhe cuide as pessoas são cruéis e as crianças são ruins crianças são cruéis gente esse negócio que é tudo anjinho que a criança é e pega lá na ferida que eu faz aquele vídeo que eu falei que nem toda criança é bonita e não é mesmo aí a mamãe falou toda criança é linda assim eu falei assim para você para mim não e outra coisa meu amor criança se não educar é a pior coisa que existe insuportável porque é um bicho ruim ele é muito cruel e hoje o bullying é 24 horas ah claro porque as redes sociais e tudo você sai da escola continua né não tem aquela menina que eu acho que tentou se matar descobriu que tinha um grupo de whatsapp com o nome dela para falarem mal dela formar grupo para ficar falando mal de uma pessoa diz tudo sobre quem não diz não é sobre a pessoa é sobre quem montou eu vou trazer a entrevista que eu fiz com a Rayla que é uma menina com 15 anos imagina com as amigas da escola vão lá da amiga da rua que ela dormia na casa dela as meninas ela entra na casa dela as duas com mais duas elas cavaram uma cova jogaram a menina dentro da cova tamparam a menina a Rayla vocês viram essa história da menina lá de Goiânia é uma história eu fiquei impressionado que ponto e ela viu uma mulher super legal ela tem uns 23 24 anos hoje cara a história dela parece ficção ruim no seguinte sentido ah não dá para ela ter passado por tudo isso ela ela foi jogar cortaram o cabelo dela deram um cacetado na cabeça jogaram ela numa cova e ficavam e filmaram filma ainda né para depois ficar e falavam para ela assim a gente resolveu assim ela vai cortar todos os seus dedos ela vai cortar ela vai te dar a primeira facada eu vou te dar a segunda mas por que vocês estão fazendo um abraço ela fala assim sabe por que eu estou fazendo isso porque eu te amo muito é 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 no prédio no prédio está no elevador está em tudo assédio também importunação sexual na faculdade tem um documentário excelente com estudantes de medicina de faculdades tradicionais aqui procurem lá no HBO aquilo é impressionante oi americano é americano que tem cara disso não brasileiro 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 não é americano não sim no HBO gente e assim quem já virou professora aluna é impressionante dentro de uma das maiores faculdades é a melhor imagina aqui né a melhor faculdade de medicina sim o meu filho estava fazendo faculdade de matemática na USP ele fez o primeiro ano o segundo ano quando ele chegou para mim dizendo que trancou a faculdade e que não ia terminar eu lembro que eu estava na praça Vinícius de Moraes no Morumbi eu saí do carro eu tive que saí do carro sentei naquela praça e chorei chorei porque eu falei Lucas você está terminando foi um ano era o último ano dele ele estava no terceiro aí ele não é que eu vou fazer jornalismo ele foi se formou depois agora adulto de formato que ele me contou ele sempre sofreu bullying a vida inteira no colégio por ele ser diferente a sociedade não ele nasceu em 94 todo mundo que nasce às vezes com alguma doença ou tem alguma diferença sobressai e ele é vítima de bullying então meu filho sempre foi vítima e quando ele me contou depois que se formou em jornalismo que ele saiu da faculdade por causa do que ele sofria na faculdade desculpa é diferente em que? ele tem idosefalia uau e ele se formou em jornalismo tudo ele é super inteligente matemática então é um caso assim espetacular então ele passou em primeiro lugar as pessoas sacaneavam uma pessoa com idosefalia como ele já sofria muito no colégio e sempre chorava em casa tudo e quando ele foi para a faculdade eu me senti bem não, você vai ver a faculdade é diferente as pessoas são mais adultas ele mesmo falava que na sala dele não tem só a maioria ainda tem muita gente de idade porque matemática era difícil os jovens era uma faculdade ou seja não tem nem desculpa da idade ele sofreu muito entendeu ele só me contou isso depois aí depois eu falei se você tivesse contado isso para mim na época que você estava na faculdade que era por isso que você tinha trancado e estava saindo da USP porque eu chorava para me confumar eu teria talvez tomado algumas atitudes não sei se mudaria né talvez eu não mudaria mas eu falei não, isso é muito grave você desistir de uma faculdade onde todo mundo ele contava uma coisa assim depois para mim eu falei nossa diz que até professor chamado Adir Ternigeg ele se sobressaía muito na matemática eu falei o professor não pode chegar para um ano ele te inteligente se o professor já faz isso todos se sentem autorizados a fazer né realmente eu ainda me surpreendo com a sociedade mas esse documentário é interessante que bom que o seu filho saiu está feliz que mora agora lá em Minas não é isso que eu estava contando é ainda bem você começa a ficar com raiva da cidade né Beto doutora Rosângela adoro ver vocês passa muito conhecimento obrigado a Carmel Neves que fala Danilo Mafei Beto doutora Rô maravilhosa como sempre assisto sempre obrigado um beijo obrigada Carolina Drummond beijos a Carolina que ela mandou aquelas perguntas já falei aqui um beijo pra Carolina e Sandra Fernandes quero ganhar minha filha advogada criminal vai fazer aniversário dia 30 vamos torcer Sandra um beijo Natália Schirman motivação do policial que atirou nos colegas foi igual dessa moça perseguição escala de trabalho o peso dela foi maior pelo fato de ela ser mulher ah aquele outro cara ah tá aquele outro cara um pouco diferente a história né ele já está jogando a responsabilidade no assédio é mas ele ainda tem umas coisas estranhas ali é ali precisa esses casos todos não é porque ela é mulher não Natália é porque a história dela é terrível a história dela tem os áudios de confirmação tem o vídeo de chamando de piranha aquele cara que matou ele fala o que os outros fizeram mas ele não tem nada de comprovação por enquanto não sei nada a gente fez esse caso mas aqui fez porque ali não me parece que tem nenhum tipo de transtorno não sei quem é do PM e a diferença sim matou até o superior dele o fato de eu ter feito bullying não me dá o direito de entrar na escola e atirar nas pessoas porque aí eu estou cometendo um crime o fato de o cara ter matado os colegas dele por terem sofrido bullying não está certo ele tinha que ter procurado processado e ter feito as coisas o fato aqui que nós estamos conversando é que a Rafaela em princípio por tudo que parece ela pode ter ido ao fim da vida por conta de tudo que nós ouvimos ela tem provas tem 20 horas de áudio que a gente ainda vai descobrir o que tem o Robinho são 10 horas de áudio ela tem 20 entendeu então assim não é porque ela é mulher se fosse homem no mesmo caso seria igual com áudio desse chamando de piranho chamando de veado chamando de vagabundo chamando de daquilo não é uma coisa claro que evidentemente as mulheres estão mais sujeitas a esse tipo de coisa pelo machismo que a gente sabe a misoginia o sexismo então mas isso pode se estender para qualquer um tem homens também que não aguentam a situação se matam policiais que se matam policial que entra e mata mesmo o superior sim é isso que a gente está comentando que ele matou o superior dele ele saiu fazendo um vídeo no facebook inclusive falando que ele tinha matado por conta do bullying do assédio mas aí ele não tem provas de assédio tem umas coisas ali meio estranhas nesse caso aí a Isiane conta que ela sabe o que é esse assédio que ela teve um líder que quando entrava no setor dela ela corria para o banheiro para vomitar nossa mãe Deus me livrou daquele emprego que bom que você saiu a gente tem que sair não tem que fazer Isadora que bom que você saiu que bom que você faz Isadora Amaral beijos Tabata beijos Elia Pascoal Dias pior que carga de trabalho excessivo é trabalhar com gente nociva ah sim quando você está com uma carga mas está com gente legal do teu lado vai né eu trabalhava 16 horas não tem problema eu trabalho sei lá eu estou trabalhando 14 horas por dia mas sem problema nenhum o problema é você trabalhar um minuto do lado de uma pessoa que é horrorosa que é tóxica horrível não é o mais triste eu concordo e o mais triste é que tem gente passando pano para o assediador e fazendo a morte da Rafaela palanque político esse é o problema pois é ela pois é Ana Leal amo canal sou de Pompano Pompano Beach Flórida olha beijos Ana Samira Elferzi eu sou escrivante de polícia de São Paulo sofri um assédio moral pesadíssimo o que resultou em uma severa depressão ansiedade crise de pânico Samira espero que você tenha melhorado que você tenha segurado que você tenha denunciado exato porque aí você ajuda que outras pessoas não tenham se esses assediadores forem denunciados eles forem exterminados sim se tiver eu digo assim vão trabalhar não sei onde aqui não mas perde poder porque a polícia dá poder não é Rosângela dá claro total né gente Maria de Fátima dos Anjos Teixeira beijos Eunice Mairink sofri assédio de um colega de trabalho fora do ambiente que trabalhava nos contei para todos e teve uma que disse que eu estava me desvalorizando nossa era escrevinojo é tanto que as pessoas elas você vai ouvir gente um beijo Eunice espero que você esteja bem Elisabete Guilheri Fernandes Jorge beijos Cláudia Gil nunca consigo estar no ao vivo hoje estou aqui minhas melhores companhias diárias estão neste canal beijos Berto doutora Rosângela de Piracicaba um beijo Cláudia André Martinho beijo para você amiga doutora Rosângela sou costureiro e vocês minha companhia diária que bom que saiam boas as costuras um beijo André Patrícia Pagano sofri assédio em uma empresa de call center além de pressão para vender os horários absurdos ainda supervisores assediando moral não call center é uma coisa é impressionante né assédio moral então eu trago eu trato muito bem todos que me ligam mas eu peço para não ligar mais porque eu realmente não vou comprar mas eu trato bem tem gente que maltraça eu tenho uma prima que trabalhou fiquei bíceo de ver a situação lá Denise Lopes beijos Dede Vieira beijos Gisele Morski Gisele Morski beijos Leide Lívia Costa adoro muito esses dois obrigado Leide um beijo Aline Araújo Marques trabalhei na segurança pública por dois anos e pedi exoneração porque na época não tinha emocional para levar aquele tipo de trabalho vida que segue você mesmo escreveu Aline parabéns um beijo Lisiane Prade Ana Jatobassa Sina Isabela solta sim é eu vi tá com tá solta agora tá em regime aberto agora é a regime aberto tá sendo premiado pois é pois é daqui a pouco o Alexandre Priscila Bruni foi o Ulisses que me contou então muita gente perguntou Ulisses a gente vai fazer uma live em breve aqui ele tá com uma agenda tribulada só consigo ver ele de fim de semana ele tá com uma agenda tribuladíssima mas ele vai vir só em julho mas acho que foi ele que me contou que o Nardone tá com o abdômen trincado de tão maçarato que ele está a cadeia é boa as pessoas engordam ficam bonitinhas eu não entendo como engorda na cadeia tem tanta comida assim? tem eu já comi comida de cadeia muito tempo eu recebi a matina você tinha seis refeições seis refeições seis? café da manhã almoço café da tarde seis não cinco refeições jantar e ceia tem agora eles estão terceirizando mas por exemplo eu já comi quando existia o Carandiru a cozinha lá era espetacular os caras eram bons mas comi todo mundo comia quando eu estava lá sim coisa boa e tem muita empresa que leva eu comi muita marmita aquelas quentinhas a mesma comida que os presos recebiam mas eu prefiro só comer meu almoço não quero isso tudo para mim não eu não vou fazer Priscila Bruni amo muito tudo isso doutora Rô te dedico beijos de Orlando Priscila Bruni um beijo Michele Lodi só para dizer que aprendo todos os dias com a doutora Rô e com o Beto e quero o livro vamos torcer aqui beijo Nanda Figueiras Beto doutora Rosângela companhia de trabalho beijos ela pede beijos beijos Nanda Andraia Tomini doutora Rosângela sempre linda imagina a quantidade de assédio que respondeu é verdade que o serviço público e a estabilidade proporcionam um ambiente tóxico não só lá tudo é o ser humano é tóxico muitas vezes Camila Vitória beijos Fernanda Oliveira Lopes todo dia aprendo um pouco com vocês obrigada beijos beijos Fernanda obrigado sushi com shoyu adoro esse nome miau miau de presidente para o datinho a mamis nos tornou membros do canal oba ah que são os gatinhos que bom parabéns dona da porra toda hashtag dela um beijo obrigado sushi com shoyu Josiane Sanches live sensacional vocês falam com propriedade é o grito a voz que muitas vezes não conseguimos falar expressar delatar beijos Josiane obrigado obrigada Andrea Barbosa ótima live como sempre canal fundamental beijos Alberto e a sensacional Rosângela quero ganhar do solteio vamos torcer André um beijo patrícia pagano Beto precisamos falar sobre suicídio sim abrir caminho para as pessoas conseguirem para pior o que a gente está fazendo aqui patrícia concorda eu acho um pouco assim não pode falar de suicídio não pode falar da maneira errada claro não é você não ficar massacrando as pessoas na imprensa porque é um estímulo para aqueles que estão indecisos cometerem a patrícia pagano continua aqui falar sobre suicídio é fundamental abrir caminho para as pessoas conseguirem pedir ajuda concordo Luciana meu único irmão desistiu de viver há 23 anos a sensação de culpa é permanente é um luto e uma tristeza sem fim Luciana não sei nem o que te falar deve ser terrível um beijo Luciana Carina Araújo cheguei atrasada mas cheguei oba Carina um beijo Flávia Pinto tem frequentemente Flávia Pinto zap é a Flávia é a Flávia tem frequentemente de ação suicida ainda bem que não concretizo ainda bem Flávia caso contrário não estaria aqui vendo esse canal maravilhoso olha lá hein menina não gostei disso eu também tanto que eu fui lá eu li o texto antes de ver ela não me falou sobre isso Flávia Jaqueline Louro parabéns pro Oderte obrigado amo as nossas tardes beijos 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 tudo de pronto tudo de produto ótimo vídeo assunto extremamente importante muito bom precisar beijos obrigado Fabiana Rosa Santo aqui na cidade vizinha acontece cada plantão o Escrivão consumindo bebida alcoólica plantão privilegiado plantonista saindo com viatura pra buscar levar a esposa ah minha filha Brasil mostra tua cara quero ver quem paga pra gente ficar assim como já cantou um dia Gal Costa a música do Cazuza do Cazuza Kátia Brienza necessário conversar sobre esse assunto parabéns Beto doutora Rosângela obrigado Kátia Solange evangelista muitos casos de suicídio e homicídio nas forças policiais não é normal tem que se investigar a causa concordo Solange um beijo Daniela Soprani ama essa dupla beijos da Finlândia beijos Daniela Simone Palmieri amo vocês consegui pegar ao vivo beijos obrigado Fernanda Nakamura vou dar uma corrida aqui beijos pra mandar beijo pra filha dela Maia beijos Fernanda e Maia Elisângela Calvalcante a série Bom Dia Verânica mostra muito tudo isso eu vou ver essa série e vou falar dela Elisângela obrigado pela ideia beijo Daniela Oliveira amando ver essa live obrigado um beijo obrigada Juli Souza beijos Ligia Acunha aberto do céu você é meu companheiro diário muito obrigado um beijo da Pernambucana aqui da Corona Califórnia Califórnia um beijo para vocês todos e olha a loja hein gente vamos levar o Dete pra casa não a minha a de vocês a minha fica lá ah bem-vindo bem-vindo coisa ai vamos brincar de xuxa ai que hora mais feliz obrigado olha o Aru hoje é um sorteio só hoje é um só vamos lá vamos lá vamos aqui gente nossa esse nome é cumprido Maria de Fátima dos Anjos Teixeira tá no dia que o Dete Reutemann ganha aniversário a Maria de Fátima leva Maria de Fátima Maria de Fátima sei você não viu o vale tudo você não está entendendo é personagem preferido a minha era Maria de Fátima amo deixa eu só mostrar aqui pra câmera que é a Maria de Fátima Glória Pires no dia do aniversário não existem coincidências não é? podia ser Afonso também é Heleninha mas Heleninha querendo uma garrafa de vodka a Heleninha era ótima meus queridos muito obrigado muito obrigado amanhã temos live com a doutora Rosângela às 12 e meia hoje é semana dose dupla que eu quero dose tripla obrigado pro Aru pro Rodrigo pro Saulo pra Roberta pro Moraes que hoje ficou ali dentro pra Érica pro Júlio pra Débora e pra Letícia muito obrigado por vocês terem vindo voltem sempre é um prazer ter vocês aqui espero que vocês tenham se divertido como sempre é bom pra nós espero que tenha sido bom pra vocês obrigado obrigado e você aí por favor deixe de comentar aqui também mande um abraço pra família da Rafaela porque esse apoio mesmo a distância mesmo online sempre é importante porque eles têm uma longa jornada aí que eu de verdade gostaria que a Rafaela se tornasse a lei do exato do assédio como parte ali do suicídio pras pessoas assim quando criminaliza todo mundo fica mais pianinho fica certeza né então vamos criminalizar aí o assédio vamos botar aí vamos criminalizar o assédio já beijo obrigado e até amanhã ao vivo aqui com a Rosângela